Capítulo 1 da primeira parte de Triste Fim de Policarpo Quaresma Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Fernando Miramontes Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto Capítulo 1 da primeira parte A lição de violão Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às quatro e quinze da tarde. Havia mais de vinte anos que isso acontecia. Saindo do arsenal de guerra, onde era subsecretário, bongava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo às vezes e sempre o pão da padaria francesa. Não gastava nesses passos nem mesmo uma hora, de forma que às três e quarenta, por aí assim, tomava o bonde, sem erro de um minuto, ia pisar a soleira da porta de sua casa numa rua afastada de São Januário, bem exatamente às quatro e quinze, como se fosse a aparição de um astro, um eclipse, enfim, um fenômeno matematicamente determinado, previsto e predito. A vizinhança já lhe conhecia os hábitos, e tanto que, na casa do capitão Cláudio, onde era costume jantar-se aí pelas quatro e meia, logo que o viam passar, a dona gritava a criada, Alice! Olha que oração! O Major Quaresma já passou! E era assim todos os dias, há quase trinta anos. Vivendo em casa própria e tendo outros rendimentos além do seu ordenado, o Major Quaresma podia levar um trem de vida superior aos seus recursos burocráticos, gozando por parte da vizinhança, da consideração e respeito de homem abastado. Não recebia ninguém, vivia num isolamento monacal, embora fosse cortês com os vizinhos que o julgavam esquisito e misântro. Se não tinha amigos na redondeza, não tinha inimigos, e a única desafeição que merecera fora do doutor Cegadas, um clínico afamado no lugar, que não podia admitir que Quaresma tivesse livros. Se não era formado, para quê? Pedantismo! O subsecretário não mostrava os livros a ninguém, mas acontecia que, quando se abriam as janelas da sala de sua livraria, da rua poder-se iam ver as estantes pejadas de cima a baixo. Eram esses os seus hábitos. Ultimamente, porém, mudaram pouco, e isso provocava comentários no bairro. Além do compadre e da filha, as únicas pessoas que o visitavam até então nos últimos dias era visto entrar em sua casa três vezes por semana e em dias certos um senhor baixo, magro, pálido, com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. Logo, pela primeira vez, o caso entregou à vizinhança. Um violão em casa tão respeitável? O que seria? E na mesma tarde, uma das mais lindas vizinhas do major convidou uma amiga, e ambas levaram um tempo perdido de cá para lá a palmilhar o passeio, esticando a cabeça quando passavam diante da janela aberta do esquisito subsecretário. Não foi inútil a espionagem. Sentado no sofá, tendo ao lado o tal sujeito, empunhando o pinho na posição de tocar, o major atentamente ouvia, olhe, major, assim, e as cordas vibravam vagarosamente a nota ferida. Em seguida, o mestre aduzia, é ré, aprendeu? Mas não foi preciso pôr na carta. A vizinhança concluiu logo que o major aprendia a tocar violão. Mas que coisa! Um homem tão sério metido nessas malandragens! Uma tarde de sol, sol de março, forte e implacável, aí pelas cercanias das quatro horas, as janelas de uma erma rua de São Januário povoaram-se rápida e repentinamente de um e de outro lado. Até da casa do general vieram moças à janela. Que era? Um batalhão? Um incêndio? Nada disto. O major quaresma, de cabeça baixa, com pequenos passos de boi de carro, subia à rua. Tendo debaixo do braço um violão impúdico. É verdade que a guitarra vinha decentemente embrulhada em papel, mas o vestuário não lhe escondia inteiramente as formas. À vista de tão escandaloso fato, a consideração e o respeito que o major policarpo quaresma merecia nos arredores de sua casa, diminuíram um pouco. Estava perdido? Maluco, diziam. Ele, porém, continuou serenamente nos seus estudos, mesmo porque não percebeu essa diminuição. O quaresma era um homem pequeno, magro, que usava pincenês, olhava sempre baixo, mas, quando fixava alguém ou alguma coisa, os seus olhos tomavam, por detrás das lentes, um forte brilho de penetração, e era como se ele quisesse ir à alma da pessoa ou da coisa que fixava. Contudo, sempre os trazia baixos, como se se guiasse pela ponta do cavanhaque que lhe enfeitava o queixo. Vestia-se sempre de fraque, preto, azul, ou de cinza, de pano listrado, mas sempre de fraque, e era raro que não se cobrisse com uma cartola de abas curtas e muito alta, feita segundo um figurino antigo de que ele sabia com precisão à época. Quando entrou em casa naquele dia, foi a irmã quem lhe abriu a porta perguntando, — Janta já? — Ainda não. Espere um pouco, Ricardo, que vem jantar hoje conosco. — Policarpo, você precisa tomar juízo. Um homem de idade, composição, respeitável como você é, andar metido com esse ceresteiro, um quase capadócio, não é bonito? O major descansou o chapéu de sol, um antigo chapéu de sol com a haste inteiramente de madeira, e um cabo de volta, encrustado de pequenos losangos de Madre Pérola. E respondeu, — Mas você está muito enganada, mana. É preconceito supor-se que todo homem que toca violão é um desclassificado. A modinha é a mais genuína expressão da poesia nacional, e o violão é o instrumento que ela pede. Nós é que temos abandonado o gênero, mas ele já esteve em honra em Lisboa no século passado com Padre Caldas, que teve um auditório de fidalgas. Beckford, um inglês notável, muito elogia. — Mas isso foi em outro tempo. Agora... — Que tem nisso, Adelaide? Convém que nós não deixemos morrer as nossas tradições, os usos genuinamente nacionais. — Bem, Policarpo, eu não quero contrariar você. Continue lá com suas manias. O major entrou para um aposento próximo, enquanto sua irmã seguia em direitura ao interior da casa. Quaresma despiu-se, lavou-se, enfiou a roupa de casa, veio para a biblioteca, sentou-se a uma cadeira de balanço, descansando. Estava um aposento vasto, com janelas para uma rua lateral, e todo ele era forrado de estantes de ferro. Havia perto de dez, com quatro prateleiras, horas pequenas com os livros de maior tomo. Quem examinasse vagarosamente aquela grande coleção de livros, havia de espantar-se ao perceber o espírito que presidia a sua reunião. Na ficção, havia unicamente os autores nacionais, ou títulos como tais. O Bento Teixeira, da Prosopopeia, o Gregório de Matos, o Basílio da Gama, o Santa Rita Durão, o José de Alencar, todo, o Macedo, o Gonçalves Dias, todo, além de muitos outros. Podia-se afiançar que nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados de oitenta, ora lá faltava nas estantes do major? De história do Brasil, era a farta Messi, os cronistas Gabriel Soares, Gandalo, e Rocha-Pita, Frei Vicente do Salvador, Armitage, Ares do Casal, Pereira da Silva, Handelman, Geschütze von Brasilien, Melo Moraes, Capistrano de Abreu, Sauri, Van Hagen, além de outros mais raros ou menos famosos. Então, no tocante a viagens e as explorações, que riqueza! Lá estavam Hans Taden, o Jean de Lerrie, o Saint-Hilaire, o Marcius, o príncipe de Neuwitt, o Jean Mauwe, o von Eschwig, o Agassiz, Couto de Magalhães, e se se encontravam também Darwin, Freycinet, Cook, Bougainville, e até o famoso Bigafetta, cronista da viagem de Magalhães. É porque todos esses últimos viajantes tocavam no Brasil, resumida ou amplamente. Além destes, havia livros subsidiários, dicionários, manuais, enciclopédias, compêndios, em vários idiomas. Vê-se, assim, que a sua predileção pela poética de Porto Alegre e Magalhães não lhe vinha de uma irremediável ignorância das línguas literárias da Europa. Ao contrário, o major conhecia bem sobrevelmente francês, inglês e alemão, e se não falava tais idiomas, lia-os e traduzia-os corretamente. A razão tinha que ser encontrada numa disposição particular de seu espírito, no forte sentimento que guiava a sua vida, policar para a patriota. Desde moço, aí pelos vinte anos, o amor da pátria tomou o todo inteiro. Não for um amor comum, malrador e vazio. Foram um sentimento sério, grave e absorvente. Nada de ambições políticas ou administrativas. O que Quaresma pensou, ou melhor, o que o patriotismo o fez pensar, foi num conhecimento inteiro do Brasil, levando-o a meditações sobre seus recursos, para depois, então, apontar os remédios às medidas progressivas com pleno conhecimento de causa. Não se sabia bem onde nascera, mas não fora de certo em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro. Não tinha predileção por esta ou por aquela parte de seu país. Tanto assim, que aquilo que o fazia vibrar de paixão não eram só os pampas do Sul, com o seu gado, não era o café de São Paulo, não eram o ouro e os diamantes de Minas, não era a beleza da Guanabara, não era a altura da Paulo Afonso, não era o estro de Gonçalves Dias ou o ímpeto de Andrade Neves. Era tudo isso junto, fundido, reunido, sob a bandeira estrelada do Cruzeiro. Logo, aos dezoito anos, quis fazer-se militar, mas a junta de saúde julgou o incapaz. Desgostou-se, sofreu, mas não mordisse a pátria. O ministério era liberal, ele se fez conservador e continuou mais do que nunca a amar a terra que o viu nascer. Impossibilitado de evoluir-se sobre os dourados do exército, procurou a administração e, dos seus ramos, escolheu um militar. Era onde estava bem, no meio de soldados, de canhões, de veteranos, de papelada ensada, de quilos de pólvora, de nomes de fuzis e termos técnicos de artilharia, aspirava diariamente àquele hálito de guerra, de bravura, de vitória, de triunfo, que é bem o hálito da pátria. Durante os lazeres burocráticos, ele estudou, mas estudou a pátria, nas suas riquezas naturais, na sua história, na sua geografia, na sua literatura e na sua política. Quaresma, sabias, espécies de minerais, vegetais e animais que o Brasil continha, sabia o valor do ouro, dos diamantes exportados por minas, das guerras holandesas, as batalhas do Paraguai, as nascentes e os cursos de todos os rios. Defendia, com azedume e paixão, a proeminência do Amazonas sobre todos os demais rios do mundo. Para isso, ia até o crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo, e era com este rival do seu rio que ele mais implicava. Ai de quem o citasse na sua frente! Em geral calmo e delicado, o major ficava agitado e malcriado quando se discutia a extensão do Amazonas em face do Nilo. Havia um ano a esta parte que se dedicava ao Tupi-guarani. Todas as manhãs, antes que a aurora com seus dedos rosados abrisse caminho ao louro-febo, ele se atracava até o almoço com o Montoya, arte e diccionário de la lengua guarani, ou mas bien Tupi, e estudava o jargão caboclo com afinco e paixão. Na repartição, os pequenos empregados, amanuenses e escreventes, tendo notícia desse seu estudo do idioma Tupiniquim, deram não se sabe porquê em chamá-lo virajara. Certa vez, o escrevente Azevedo, ao assinar o ponto, distraído, sem reparar quem lhe estava às costas, disse em tom chocarreiro, — Você já viu que hoje o virajara está tardando? Quaresma, que era considerado no arsenal, a sua idade, a sua ilustração, a modéstia e a honestidade de seu viver, impunham-no a respeito de todos. Sentindo que a alcunha lhe era dirigida, não perdeu a dignidade, não prorrompeu em doestos e insultos, endireitou-se, consertou o pincenês, levantou o dedo indicador no ar e respondeu, — Senhor Azevedo, não seja leviano, não queira levar ao ridículo aqueles que trabalham em silêncio para a grandeza e a emancipação da pátria. Nesse dia, o major pouco conversou. Era costume seu, assim pela hora do café, quando os empregados deixavam às bancas, transmitir aos companheiros o fruto de seus estudos, as descobertas que fazia no seu gabinete de trabalho de riquezas nacionais. Um dia, era o petróleo que lera em qualquer parte como sendo encontrado na Bahia. Outra vez, era um novo exemplar de árvore de borracha que crescia no Rio Pardo, em Mato Grosso. Outra, era um sábio, uma notabilidade, cuja bisavora brasileira. E quando não tinha descoberta trazer, entrava pela coreografia, contava os cursos dos rios, a sua extensão navegável, os melhoramentos insignificantes de que careciam para se prestarem ao franco percurso da fossas nascentes. Ele amava sobremodo os rios. As montanhas lhe eram indiferentes, pequenas talvez. Os colegas ouviam no respeitosos e ninguém, a não ser esse tal zevedo, se animava na sua frente a lhe fazer a menor objeção, a avançar uma pilhéria, um dito. Ao voltar às costas, porém, vingavam-se da cacetada, cobrindo-o de troças. Este quaresma, que cacete! Pensa que somos meninos de tico-tico! Ai, não tem outra conversa? E desse modo ele ia levando a vida, metade na repartição, sem ser compreendido, e a outra metade em casa, também sem ser compreendido. No dia em que o chamaram de Ubirajara, o quaresma ficou reservado, taciturno, mudo, e só veio a falar porque quando lavavam as mãos num aposento próximo à secretaria e se preparavam para sair, alguém, suspirando, disse, Ah, meu Deus! Quando poderei ir à Europa? O major não se conteve, levantou o olhar, consertou o pincenês e falou fraternal e persuasivo, Ingrato! Tens uma terra tão bela, tão rica, e queres visitar a dos outros? Eu, se algum dia puder, hei de percorrer a minha de princípio ao fim. O outro objetou-lhe que por aqui só havia febres e mosquitos. O major contestou-lhe com as estatísticas e até provou exuberantemente que o Amazonas tinha um dos melhores climas da terra. Era um clima caluniado pelos viciosos que dilavam doentes. Era assim o major Policarpo Quaresma que acabava de chegar à sua residência às quatro e quinze da tarde, sem erro de um minuto, como todas as tardes, exceto aos domingos, exatamente ao jeito da aparição de um astro ou de um eclipse. No mais, era um homem como todos os outros, a não ser aqueles que têm ambições políticas ou de fortuna, porque Quaresma não as tinha no mínimo grau. Sentado na cadeira de balanço, bem ao centro de sua biblioteca, o major abriu um livro e pôs-se a lê-lo à espera do convívio. Era o velho Rocha-Pita, o entusiástico e gongórico Rocha-Pita da história da América Portuguesa. Quaresma estava lendo aquele famoso período e nenhuma outra região se mostra o céu mais sereno, nem a madrugada mais bela a aurora. O sol e nenhum outro hemisfério têm os raios mais dourados. Mas não pôde ir ao fim, batiam a porta. Foi abri-la em pessoa. — Tardei, major! perguntou o visitante. — Não! Chegaste a hora! Acabava de entrar em casa do major Quaresma o senhor Ricardo Coração dos Outros, homem célebre pela sua habilidade em cantar modinhas e tocar violão. Em começo, a sua fama estivera limitada a um pequeno subúrbio da cidade, em cujos saraus ele e seu violão figuravam como Paganini e a sua Rebeca em festas de duques. Mas, aos poucos, com o tempo, foi tomando toda a extensão dos subúrbios, crescendo, solidificando-se, até ser considerada como coisa própria a eles. Não se julgue, entretanto, que Ricardo fosse um cantor de modinhas aí qualquer, um capadócio. Não! Ricardo, Coração dos Outros, era um artista a frequentar e a honrar as melhores famílias do Meyer. Piedade e Riachuelo. Rara era a noite em que não recebesse um convite. Fosse na casa do Tenente Marques, do Doutor Bulhões ou do Seu Castro, a sua presença era sempre requerida, instada e apreciada. O Doutor Bulhões, até, tinha pelo Ricardo uma admiração especial, um delírio, um frenesi. E, quando o trovador cantava, ficava em êxtase. Gosto muito de canto, disse o Doutor no trem, certa vez. Mas só duas pessoas me enchem as medidas, o tamanho e o Ricardo. Esse Doutor tinha uma grande reputação nos subúrbios, não como médico, pois que nem óleo de rícino receitava, mas como entendido em legislação telegráfica, por ser chefe da sessão da Secretaria dos Telégrafos. Dessa maneira, Ricardo, Coração dos Outros, gozava da estima geral da alta sociedade suburbana. É uma alta sociedade muito especial e que só é alta nos subúrbios. Compõe-se, em geral, de funcionários públicos, de pequenos negociantes, de médicos com alguma clínica, de tenentes de diferentes milícias, nata essa que impa pelas ruas esburacadas daquelas distantes regiões, assim como nas festas e nos bailes, com mais força que a burguesia de Petrópolis e Botafogo. Isto é só lá. Nos bailes, nas festas e nas ruas, onde, se algum dos seus representantes vê um tipo mais ou menos, olha-o da cabeça aos pés demoradamente, assim como quem diz aparece lá em casa que te dou um prato de comida. Porque o orgulho da aristocracia suburbana está em ter todo o dia jantar e almoço, muito feijão, muita carne seca, muito sopado. Aí, julga ela, é a que está a pedra de toque da nobreza, da alta linha, da distinção. Fora dos subúrbios, na Rua do Ouvidor, nos teatros, nas grandes festas centrais, essa gente mingua, apaga-se, desaparece, chegando até as suas mulheres e filhas a perder a beleza com que deslumbram, quase diariamente, os lindos cavalheiros dos intermináveis bales diários daquelas redondezas. Ricardo, depois de ser poeta e o cantor dessa curiosa aristocracia, extravasou e passou a cidade propriamente. A sua fama já chegava a São Cristóvão, e, em breve, ele o esperava, Botafogo o convidaluía, pois os jornais já falavam no seu nome e discutiam o alcance de sua obra e da sua poética. Mas o que vinha ele fazer ali, na casa de pessoas de propósitos tão altos e tão severos hábitos? Não é difícil atinar, de certo não vinha auxiliar o major nos seus estudos de geologia, de poética, de mineralogia e histórias brasileiras. Como bem supôs a vizinhança, o coração dos outros vinha ali tão somente a ensinar o major a cantar modinhas e a tocar violão. Nada mais. E é simples. De acordo com sua paixão dominante, Quaresma estivera há muito tempo a meditar qual seria a expressão poética musical característica da alma nacional. Consultou historiadores, cronistas e filósofos e adquiriu certeza que era a modinha acompanhada pelo violão. Seguro dessa verdade, não teve dúvidas. Tratou de aprender um instrumento genuinamente brasileiro e entrar nos segredos da modinha. Estava nisso tudo a cor, mas procurou saber quem era o primeiro executor da cidade e tomou lições com ele. O seu fim era disciplinar a modinha e tirar dela um forte motivo original de arte. Ricardo vinha justamente dar-lhe lição, mas, antes disso, por convite especial do discípulo, ia compartilhar seu jantar. E fora por isso que o famoso trovador chegou mais cedo à casa do subsecretário. — Já sabe dar o ré sustenido, major? Perguntou Ricardo logo ao sentar-se. — Já? Vamos ver. Dizendo isso, foi desencapotar o seu sagrado violão, mas não houve tempo. Dona Delight, a irmã de Quaresma, entrou e convidou-os a irem jantar. A sopa já esfriava na mesa. Que fossem. — O senhor Ricardo há de nos desculpar, disse a velha senhora, a pobreza do nosso jantar. Ele quis fazer um frango com o petit pois, mas Policarpo não deixou. Disse-me que tal petit pois é estrangeiro e que eu o substituísse por guando. Onde é que se viu o frango com o guando? O coração dos outros aventou que talvez fosse bom. Seria uma novidade e não fazia mal experimentar. — É uma mania do seu amigo, senhor Ricardo. Está de só querer coisas nacionais. E a gente tem que ingerir cada droga. Xiii! — Qual, Adelaide? Você tem certas ojerizas. A nossa terra, que tem todos os climas do mundo, é capaz de produzir tudo o que é necessário para o estômago mais exigente. — Você é que deu para implicar. — Exemplo. A manteiga que fica logo rançosa. É porque é de leite. Se fosse como as estrangeiras aí, fabricadas com gorduras de esgoto, talvez não se estragasse. É isto, Ricardo. Não querem nada da nossa terra. — Em geral é assim, disse Ricardo. — Mas é um erro. Não protegem as indústrias nacionais. Comigo não há disso. De tudo que há nacional, eu não uso estrangeiro. Visto-me com pano nacional, calço botas nacionais e assim por diante. Sentaram-se à mesa. Quaresma agarrou uma pequena garrafa de cristal e serviu os dois cálices de Paraty. — É do programa nacional, fez a irmã sorrindo. — Dê certo. E é um magnífico aperitivo. Esses vermutes por aí, drogas, estralco puro, bom, de cana, não é de batatas ou milho. Ricardo agarrou o cálice com delicadeza e respeito, levou-o aos lábios e foi como se todo ele bebesse o licor nacional. — Está bom, hein? indagou o major. — Magnífico, fez Ricardo estalando os lábios. É dia, Angra. Agora tu vais ver que magnífico vinho do Rio Grande temos. Qual borgonha, qual bordô temos no sul muito melhores. E o jantar correu assim, nesse tom. Quaresma exaltando os produtos nacionais, a banha, o toucinho e o arroz, a irmã fazia pequenas objeções e Ricard dizia — É, é, não há dúvida. Rolando nas órbitas os olhos pequenos, transindo a testa diminuta que se sumia no cabelo áspero, forçando muito a sua fisionomia miúda e dura a adquirir uma expressão sincera de delicadeza e satisfação. Acabado o jantar, foram ver o jardim. Era uma maravilha. Não tinha nenhuma flor. Certamente não se podia tomar por tal míseros beijos de frade, palmas de Santa Rita, quaresmas lutulentas, manacás melancólicos e outros belos exemplares dos nossos campos e prados. Como em tudo mais, o major era em jardinagem essencialmente nacional. Nada de rosas, de crisântemos, de magnólias, flores exóticas. As nossas terras tinham outras mais belas, mais expressivas, mais olentes, como aquelas que ele tinha ali. Ricarda ainda uma vez concordou e os outros dois entraram na sala. Quando o crepúsculo vinha devagar, muito vagaroso e lento, como se fosse um longo adeus saudoso do sol ao deixar a terra, pondo nas coisas a sua poesia dolente e a sua delicoessência, mal foi aceso o gás, o mestre do violão empunhou um instrumento, apertou as cravelhas, correu a escala, abaixando-se sobre ele como se o quisesse beijar, tirou alguns acordes para experimentar e dirigiu-se ao discípulo, que já tinha o seu em posição. Vamos ver, tire a escala, major. Quaresma preparou os dedos, afinou a viola, mas não havia na sua execução nem a firmeza, nem o dengue com que o mestre fazia a mesma operação. Olhe, major, é assim, e mostrava a posição do instrumento indo do colo ao braço esquerdo estendido, seguro levemente pelo direito e em seguida acrescentou. Major, o violão é um instrumento da paixão, precisa de peito para falar, é preciso encostá-lo, mas encostá-lo com maciez e amor, como se fosse a amada, a noiva, para que diga o que sentimos. Diante do violão, Ricardo ficava louco, cheio de sentenças, todo ele fremindo de paixão pelo instrumento desprezado. A lição durou uns cinquenta minutos. O major sentiu-se cansado e pediu que o mestre cantasse. Era a primeira vez que Quaresma lhe fazia esse pedido, embora desongeado, quis a vaidade profissional que ele a princípio se negasse. Oh, não tenho nada novo, uma composição minha. Dona Adelaide obteperou-o então. Cante uma de outro. Oh, por Deus, minha senhora, eu só canto as minhas. O Bilac, conhecem? Quis fazer-me uma modinha. Eu não aceitei. Você não entende de violão, seu Bilac? A questão não está em escrever uns versos certos que digam coisas bonitas. O essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. Por exemplo, se eu dissesse, como em começo quis, no pé, uma modinha minha. O teu pé é uma folha de trevo. Não ia com o violão. Querem ver? E ensaiou em voz baixa, acompanhada pelo instrumento. O teu pé é uma folha de trevo. Vejam, continuou ele, como não dá. Agora reparem. O teu pé é uma rosa de mirar. É outra coisa, não acham? Não há dúvida, disse a irmã de Quaresma. Cante esta, convidou o major. Não, objetou o Ricardo. Esta velha. Vou cantar a promessa. Conhecem? Não, disseram os dois irmãos. Oh, anda por aí como as pombas do Raimundo. Cante lá, senhor Ricardo, pediu dona Lelaide. Ricardo, o coração dos outros, por fim, afinou ainda uma vez o violão e começou em voz fraca. Prometo, pelo santíssimo sacramento, que serei tua paixão. Vão vendo, disse ele no intervalo, quanta imagem, quanta imagem. E continuou. As janelas estavam abertas. Moças e rapazes começaram a se amontoar na calçada para ouvir o menestrel. Sentindo que a rua se interessava, o coração dos outros foi apurando a dicção, tomando um ar feroz que ele supunha ser de ternura e entusiasmo. E, quando acabou, as palmas soaram do lado de fora e uma moça entrou procurando dona Lelaide. Sente-se, Ismênia, disse ela. A demora é pouca. Ricardo aprumou-se na cadeira, olhou um pouco a moça e continuou a dissertar sobre a modinha. Aproveitando uma pausa, a irmã de Quaresma perguntou à moça, Então, quando te casas? Era a pergunta que se lhe fazia sempre e ela então curvava do lado direito a sua triste cabecinha, coroada de magníficos cabelos castanhos com tons de ouro e respondia Não sei. Cavalcante forma-se no fim do ano e então marcaremos. Isto era dito arrastado com uma preguiça de impressionar. Não era feia a menina, a filha do general vizinho de Quaresma. Era até bem simpática, com a sua fisionomia de pequenos traços mal desenhados e cobertos de umas tintas de bondade. Aquele seu noivado durava há anos. O noivo, o tal Cavalcante, estudava para a dentista um curso de dois anos, mas que ele arrastava há quatro. Eis Mênia, tinha sempre que responder a famosa pergunta. Então, quando se casa? Não sei. Cavalcante forma-se para o ano e... Intimamente ela não se incomodava. Na vida, para ela, só havia uma coisa importante, casar-se. Mas pressa não tinha, nada nela pedia. Já agarraram o noivo. O resto era questão de tempo. Após responder a dona Adelaide, explicou o motivo da visita. Vier em nome do pai, convidar Ricardo e o coração dos outros a cantar em casa dela. Papai, disse a dona Esmênia, gosta muito de modinhas. É do norte, a senhora sabe, dona Adelaide, que a gente do norte aprecia muito. Venham! E para lá foram. Fim de A Lição de Violão Capítulo 2 Da primeira parte de Triste Fim de Policarpo Quaresma Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Fernando Miramomes Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto Capítulo 2 da primeira parte Reformas Radicais Havia bem dez dias que o Major Quaresma não saía de casa. Na sua meiga e sossegada casa de São Cristóvão, enchia os dias da forma mais útil e agradável as necessidades do seu espírito e do seu temperamento. De manhã, depois da toalete e do café, sentava-se no divã da sala principal e lia os jornais. Lia diversos, porque sempre esperava encontrar num ou noutro uma notícia curiosa, a sugestão de uma ideia útil a sua cara pátria. Seus hábitos burocráticos faziam-no almoçar cedo e, embora estivesse de férias, para os não perder, continuava a tomar a primeira refeição de garfo às nove e meia da manhã. Acabado o almoço, davam-o as voltas pela chácara, chácara em que predominavam as fruteiras nacionais, recebendo a pitanga e o cambuí os mais cuidadosos tratamentos aconselhados pela pomologia, como se fossem bem cerejas ou figos. O passeio era demorado e filosófico. Conversando com o preto Anastácio, que lhe servia há trinta anos sobre coisas antigas, o casamento das princesas, a quebra do solto e outras, o major continuava com o pensamento preso aos problemas que o preocupavam ultimamente. Após uma hora ou menos, voltava à biblioteca e mergulhava nas revistas do Instituto Histórico, no Fernão Cardim, nas cartas de Nóbrega, nos anais da biblioteca, no Von den Stein, e tomava notas sobre notas, guardando-as numa pequena pasta ao lado. Estudava os índios, não fica bem dizer estudava, porque já o fizera há tempos. Não só no tocante à língua, que já quase falava, como também nos simples aspectos etnográficos e antropológicos. Recordava, é melhor dizer assim, afirmava certas noções dos seus estudos anteriores, visto estar organizando um sistema de cerimônias e festas que se baseassem nos costumes dos nossos silvícolas e abrangesse todas as relações sociais. Para bem se compreender o motivo disso, é preciso não esquecer que o Major, depois de trinta anos de meditação patriótica, de estudos e reflexões, chegava agora ao período da frutificação. A convicção que sempre tivera de ser o Brasil o primeiro país do mundo e o seu grande amor à pátria eram agora ativos, e impeliram-no a grandes cometimentos. Ele sentia dentro de si impulsos imperiosos de agir, de obrar e de concretizar suas ideias. Eram pequenos melhoramentos, simples toques, porque em si mesma era sua opinião, a grande pátria do Cruzeiro só precisava de tempo para ser superior à Inglaterra. Tinha todos os climas, todos os frutos, todos os minerais e animais úteis, as melhores terras de cultura, a gente mais valente, mais hospitaleira, mais inteligente e mais doce do mundo. O que precisava mais? Tempo e um pouco de originalidade. Portanto, dúvidas não flutuavam mais no seu espírito, mas no que se referia à originalidade de costumes e usanças, não se tinham ela dissipado. Antes, se transformaram em certeza após tomar parte na folha do tango ou lomango, numa festa que o general dera em casa. Caso foi que a visita do Ricardo e do seu violão ao bravo militar, veio despertar no general e na família um gosto pelas festanças antigas e hábitos genuinamente nacionais, como se diz por aí. Houve em todos um desejo de sentir, de sonhar, de poetar a maneira popular dos velhos tempos. Albernaz, o general, lembrava-se de ter visto tais cerimônias na sua infância. Dona Maricota, sua mulher, até ainda se lembrava de uns versos de reis. E os seus filhos, cinco moças e um rapaz, viram na coisa um pretexto de festas e, portanto, aplaudiram o entusiasmo dos progenitores. A modinha era pouco, os seus espíritos pediam coisa mais plebeia, mais característica e extravagante. quaresma ficou encantado quando Albernaz falou em organizar uma chegança à moda do norte por ocasião do aniversário de sua praça. Em casa do general era assim, qualquer aniversário tinha sua festa, de forma que haviam bem umas trinta por ano, não contando domingos, dias feriados e santificados em que se dançava também. O major pensara até ali pouco nessas coisas de festas e danças tradicionais, entretanto viu logo a significação altamente patriótica do intento, aprovou e animou o vizinho. Mas quem havia de ensaiar, de dar versos e a música? Alguém lembrou a tia Maria Rita, uma preta velha, que morava em Benfica, antiga lavadeira da família Albernaz? Lá foram os dois, o general Albernaz e o major Quaresma, alegres, apressados por uma linda e cristalina tarde de abril. O general não tinha nada de marcial, nem mesmo um uniforme que talvez não possuísse. Durante toda sua carreira militar, não viu uma única batalha, não tiveram um comando, nada fizera que tivesse relação com a sua profissão e o seu curso de artilheiro. Fora sempre ajudante de ordens, assistente, encarregado disso ou daquilo, escriturário, almoxarife e era secretário do Conselho Supremo Militar, quando se reformou em general. Os seus hábitos eram de um bom chefe de sessão e a sua inteligência não era muito diferente dos seus hábitos. Nada entendia de guerra, de estratégia, de tática ou de história militar. A sua sobredoria a tal respeito estava reduzida às batalhas do Paraguai. Para ele, a maior e a mais extraordinária guerra de todos os tempos. O altissonante título de general, que lembrava coisas sobre-humanas dos Césares, dos Turenes e dos Gustavos Adolfos, ficava mal naquele homem plácito, medíocre, bonachão, cuja única preocupação era casar as cinco filhas e arranjar pistolões para fazer passar o filho nos exames do colégio militar. Contudo, não era conveniente que se duvidasse das suas aptidões guerreiras. Ele mesmo, percebendo seu ar muito civil, de onde em onde contava um episódio de guerra, uma anedota militar. Foi em Lomas Valentinas, dizia ele. Se alguém perguntava, o general assistiu à batalha? Ele respondia logo, não pude, adoeci e vim para o Brasil, nas vésperas, mas soube pelo camisão, pelo venâncio, que a coisa estava preta. O bonde que os levava até a velha Maria Rita percorria um dos trechos mais interessantes da cidade. Ia pelo pedregulho, uma velha porta da cidade, antigo término de um picadão que ia ter a Minas, se esgalhava para São Paulo e abria comunicações com o curato de Santa Cruz. Por aí, em costas de bestas, vieram a ter ao rio o ouro e o diamante de Minas, e ainda ultimamente os chamados gêneros do país. Não havia ainda cem anos que as carruagens de El Rey Dom João VI, pesadas comunals, abalouçarem-se sobre as quatro rodas mais separadas, passavam por ali para irem ter ao longínquo Santa Cruz. Não se pode crer que a coisa fosse lá muito imponente. A corte andava em apuros de dinheiro, e o rei era relaxado. Não obstante os soldados remendados, tristemente montados em pangarés desanimados, o préstito devia ter a sua grandeza, não por ele mesmo, mas pelas humilhantes marcas de respeito que todos tinham que dar à sua lamentável majestade. Entre nós, tudo é inconsistente, provisório, não dura. Não havia ali nada que lembrasse esse passado. As casas velhas, com grandes janelas, quase quadradas, e vidraças de pequenos vidros, eram de há bem poucos anos, menos de cinquenta. Quaresma e Albernaz atravessaram tudo aquilo sem reminiscências, e foram até ao ponto. Antes, perlustraram a zona do Turf, uma pequena porção da cidade onde se amontou cocheiras e coldelarias de animais de corrida, tendo grandes ferraduras, cabeças de cavalos, panóplias de chicotes e outros emblemas hípicos nos pilares dos portões, nas almofadas das portas, por toda a parte onde tais distintivos fiquem bem e deem na vista. A casa da velha preta ficava além do ponto, para as bandas da estação da estrada de ferro Leopoldina. Lá foram ter, passaram pela estação, sobre um largo terreiro, negro de moinha de carvão de pedra, medas de lenha e imensas tulhas de sacos de carvão vegetal se acumulavam. Mais adiante, um depósito de locomotivas e sobre os trilhos algumas manobravam e outras arfavam sob pressão. Apanharam, afinal, o carreiro onde ficava a casa da Maria Rita. O tempo estivera seco e, por isso, se podia andar por ele. Para além do caminho, estendia-se a vasta região de Mangues, uma zona imensa, triste e feia, que vai até o fundo da Bahia, e, no horizonte, morre ao sopé das montanhas azuis de Petrópolis. Chegaram à casa da velha. Era baixa, caiada e coberta com as pesadas telhas portuguesas. Ficava um pouco afastada da estrada. À direita, havia um monturo, restos de cozinha, trapos, conchas de mariscos, pedaços de louça caseira, um sambaqui a fazer-se para gáudio de um arqueólogo de futuro remoto. À esquerda, crescia um mamoeiro e, bem junto à cerca, no mesmo lado, havia um pé de arruda. Bateram. Uma pretinha moça apareceu na janela aberta. Que desejam? Disseram o que queriam e aproximaram-se. A moça gritou para o interior da casa. Vovó, estão aí dois moços que querem falar com a senhora. Entrem, façam favor, disse ela depois, dirigindo-se ao general e ao seu companheiro. A sala era pequena e de telhavã. Pelas paredes, velhos cromos de folhinhas, registros de santos, recortes de ilustrações de jornais baralhavam-se e subiam por elas acima até dois terços da altura. Ao lado de uma Nossa Senhora da Penha, havia um retrato de Vítor Emanuel, com enormes bigodes em desordem, um críneo sentimental de folhinha. Uma cabeça de mulher em posição de sonho parecia olhar para São João Batista ao lado. No alto da porta que levava o interior da casa, uma lamparina, uma cantoeira, enchia de foligem a conceição de louça. Não tardou vir a velha. Entrou em camisa de bicos de renda, mostrando o peito descarnado, enfeitado com colar de miçangas de duas voltas. Capengava de um pé e parecia querer ajudar a marcha com a mão esquerda pousada na perna correspondente. — Boas tardes, tia Maria Rita, disse o general. Ela respondeu, mas não deu mostra de ter reconhecido quem lhe falava. O general atalhou. — Não me conheces mais? — Sou o general, o coronel albernaz. — Ah! É ser coroné! Há quanto tempo! Como está a minha maricota? — Vai bem, minha velha. Nós queríamos que você nos ensinasse umas cantigas. — Quem sou eu, ioiô? — Ora, vamos, tia Maria Rita. Você não pede nada. Você não sabe o bunga, meu boi? — Quá, ioiô? Já me esqueceu. — E o boi, espácio? — Coisa véia, do tempo do cativeiro. — Pra que sua coroné quer saber isso? Ela falava arrastando as sílabas com um doce sorriso e um olhar vago. — É para uma festa. Qual é a que você sabe? A neta, que até ali ouvia calada a conversa, animou-se a dizer alguma coisa, deixando perceber rapidamente a fiada reluzente dos seus dentes imaculados. — Vovó já não se lembra. O general, que a velha chamava coronel, por tê-la conhecida nesse posto, não atendeu a observação da moça e insistiu. — Qual esquecida o quê? Deve saber ainda alguma coisa, não é, titia? — Só sei o bicho tutu, disse a velha. — Cante lá. — Eu, eu, sabe. Não sabe? Quá, sabe? Não sei. Cante, se eu soubesse, não vim aqui. Pergunte aqui ao meu amigo, o major Policarpo, se sei. Quaresma fez com a cabeça sinal afirmativo, e a preta velha, talvez com grandes saudades do tempo em que era escrava e ama de alguma grande casa farta e rica, ergueu a cabeça como para melhor recordasse e entoou. — É, vem, tutu, por detrás do murundu para comer senhorzinho com bocado de angu. — Ora, fez o general com enfado, isso é coisa antiga de embalar crianças. Você não sabe outra? — Não, senhor, já me esqueceu. Os dois saíram tristes. O quaresma vinha desanimado. Como é que o povo não guardava as tradições de trinta anos passados? Com que rapidez morriam assim na sua lembrança os seus folgares e as suas canções? Era bem um sinal de fraqueza, uma demonstração de inferioridade diante daqueles povos tenazes que os guardam durante séculos. Tornava-se preciso reagir, desenvolver o culto das tradições, mantê-las sempre vivazes nas memórias e nos costumes. Albernaz vinha contrariado. Contava arranjar um número bom para a festa que ia dar e escapava-lhe. Era quase a esperança de casamento de uma das quatro filhas que se ia. Das quatro, porque uma delas já estava garantida, graças a Deus. O crepúsculo chegava e eles entraram em casa mergulhados na melancolia da hora. A decepção, porém, demorou dias. Cavalcante, o noivo de Ismênia, informou que nas imediações morava um literato, teimoso cultivador dos contos e canções populares do Brasil. Foram a ele. Era um velho poeta que teve sua fama e pelos setenta e tantos, homem doce e ingênuo que se deixara esquecer em vida, como poeta, e agora se entretinha a publicar coleções que ninguém lia de contos, canções, adagios e ditados populares. Foi grande a sua alegria quando soube o objeto da visita daqueles senhores. Quaresma estava animado e falou com calor, e Albernaz também, porque via na sua festa com um número de folclore, meio de chamar atenção sobre sua casa, atrair gente e casar as filhas. A sala em que foram recebidos era ampla, mas estava tão cheia de mesas, estantes, pejadas de livros, pastas, latas, que mal se podia mover nela. Numa lata lia-se Santa Ana dos Tocos, numa pasta São Bonifácio do Cabresto. — Os senhores não sabem, disse o velho poeta, que riqueza é a nossa poesia popular, que surpresas ela reserva. Ainda há dias recebi uma carta de urubu de baixo, com uma linda canção. Querem ver? O colecionador revolveu pastas e afinal trouxe de lá um papel onde leu. — Se Deus enxergasse pobre, não me deixaria assim. Dava no lugar dela um lugarzinho para mim. O amor que tenho por ela já não cabe no meu peito. Saem-me pelos olhos afora. Boas nuvens direito. Não é bonito? Muito. Se os senhores conhecessem então o ciclo do macaco, a coleção de histórias que o povo tem sobre o símio, ó, uma verdadeira epopeia cômica. Quaresma olhava para o velho poeta com espanto satisfeito de alguém que encontrou um semelhante no deserto. e albernaz um momento contagiado pela paixão do folclorista tinha mais inteligência no olhar com que o encarava. O velho poeta guardou a canção de urubo de baixo numa pasta e foi logo a outra donde tirou várias folhas de papel. Veio até junto aos dois visitantes e disse-lhes Vou ler aos senhores uma pequena história do macaco, das muitas que o nosso povo conta. Só eu já tenho perto de quarenta e pretendo publicá-las sob o título Histórias do Mestre Simão. E sem perguntar se os incomodava ou se estavam dispostos a ouvir, começou O macaco perante o juiz de direito andava um bando de macacos em troça pulando de árvore em árvore nas bordas de uma grota. Eis senão quando um deles vê no fundo uma onça que lá caíra. Os macacos se enternecem e resolvem salvá-la. Para isso arrancam-se pós emendaram-nos bem amarraram a corda sem feita a cintura de cada um deles e atiraram uma das pontas à onça. Com o esforço reunido de todos conseguiram içá-la e logo se desamarraram fugindo. Um deles, porém, não o pôde fazer a tempo e a onça segurou-o imediatamente. Compadre macaco disse ela tenha paciência estou com fome e você vai fazer-me o favor de deixar-se comer. O macaco rogou e instou chorou mas a onça parecia inflexível. Simão então lembrou que a demanda fosse resolvida pelo juiz de direito. Foram a ele o macaco sempre agarrado pela onça. É juiz de direito entre os animais o jabuti cujas audiências são dadas à borda dos rios colocando-se ele em cima de uma pedra. Os dois chegaram e o macaco expôs suas razões. O jabuti ouviu-o e no fim ordenou batar palmas. Apesar de seguro pela onça o macaco pôde assim mesmo bater palmas. Chegou a vez da onça que também expôs as suas razões e motivos. O juiz como da primeira vez determinou o felino batar palmas. A onça não teve remédio se não largar o macaco que se escapou e também o juiz atirando-se n'água. Acabando a leitura o velho dirigiu-se aos dois. Não acham interessante? Muito! Há no nosso povo muita invenção muita criação verdadeiro material para fabliô interessantes no dia em que aparecer um literato de gênio que o fixe numa forma imortal. Ah! Então! Dizendo isso brincava nas suas faces um demorado sorriso de satisfação e nos seus olhos abrolhavam duas lágrimas furtivas. Agora! Continuou ele depois de passar da emoção vamos ao que serve o boi espácio ou o bumba meu boi? Ainda é muita coisa para vocês é melhor irmos devagar começar pelo mais fácil está aí o tango lo mango conhecem? Não! disseram os dois é divertido arranjem dez crianças uma máscara de velho uma roupa estrambólica para um dos senhores que eu ensaio O dia chegou a casa do general estava cheia o cavalcante viera ele e a noiva à parte no vão de uma janela pareciam ser os únicos que não tinham interesse pela folia ele falando muito cheio de trejeitos no olhar ela meio fria deitando de quando em quando para o noivo um olhar de gratidão quaresma fez o tango lo mango isto é vestiu uma velha sobrecasaca do general pôs uma imensa máscara de velho agarrou-se a um bordão curvo em forma de báculo e entrou na sala as dez crianças cantaram em coro uma mãe teve dez filhos todos os dez dentro de um pote deu o tango lo mango nele e não ficaram senão nove por aí o major avançava batia com o báculo no assoalho fazia ru 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 as crianças fugiam afinal ele agarrava uma e levava para dentro assim ia executando com grande alegria da sala quando pela quinta estrofe lhe faltou o ar lhe ficou com vista escura e caiu tiraram-lhe a máscara deram-lhe alguma sacudidelas e quaresma voltou a si o acidente entretanto não lhe deu nenhum desgosto pelo folclore comprou livros leu todas as publicações a respeito mas a decepção lhe veio ao fim de algumas semanas de estudo quase todas as tradições e canções eram estrangeiras o próprio tango lo mango o era também tornava-se portanto preciso arranjar alguma coisa própria original uma criação da nossa terra e dos nossos ares essa ideia levou-o a estudar os costumes tupinambás e como uma ideia traz outra logo ampliou o seu propósito e eis as razões porque estava organizando um código de relações de cumprimentos de cerimônias domésticas e festas calcado nos preceitos tupis desde dez dias que se entregava essa árdua tarefa quando era domingo lhe bateram a porta em meio do seu trabalho abriu mas não apertou a mão desandou a chorar a berrar a arrancar os cabelos como se tivesse perdido a mulher ou um filho a irmã correu lá de dentro o anastácio também e o compadre e a filha pois eram eles ficaram estupefatos no limiar da porta mas o que é isso compadre que é isso policarpo mas meu padrinho ele ainda chorou um pouco enxugou as lágrimas e depois explicou com a maior naturalidade eis aí vocês não têm a mínima noção das coisas da nossa terra queriam que eu apertasse a mão isso não é nosso nosso cumprimento é chorar quando encontramos os amigos era assim que faziam os tupinambás o seu compadre Vicente e a filha dona Adelaide entreolharam-se sem saber o que dizer o homem estaria doido que extravagância mas senhor policarpo disse-lhe o compadre é possível que isso seja muito brasileiro mas é bem triste compadre de certo padrinho acrescentou a moça com vivacidade parece até agouro este seu compadre era italiano de nascimento a história das suas relações vale a pena contar quitandeiro ambulante fora fornecedor da casa de quaresma vinte e tantos anos o major já tinha suas ideias patrióticas mas não desdenhava conversar com quitandeiro e até gostava de vê-lo suado curvado ao peso dos cestos com duas rosas vermelhas nas faces muito brancas de europeu recém-chegado mas um belo dia ia quaresma pelo largo do passo muito distraído a pensar nas maravilhas arquitetônicas do chafariz do mestre Valentim quando veio encontrar-se com o mercador ambulante falou-lhe com aquela simplicidade da alma que era bem sua e notou que o rapaz tinha alguma preocupação séria não só de onde e onde soltava exclamações sem ligação alguma com a conversa atual como também encerrava os lábios rilhava os dentes e crispava raivosamente os punhos interrogou-o e veio saber que tivera uma questão de dinheiro com o seu colega estando disposto a matá-lo pois perderam o crédito e em breve estaria na miséria havia na sua afirmação uma tal energia e um grande estranho assento de ferocidade que fizeram empregar o major toda a sua doçura e persuasão para dissuadi-lo do propósito e não ficou nisto só emprestou-lhe também dinheiro vicente coleone e não teriam que não tardariam que não tardariam tomar consistência e só esperavam os anos para desabrocharem atos fora pois ao seu compadre vicente e a sua filhada olga que ele recebera como mais legítimo cerimonial guaitacás se entretanto que a moça ocupava ali no coração o lugar dos filhos que não tivera nem teria jamais a menina vivaz habituada a falar alto e desembaraçadamente não escondia sua afeição tanto mais que sentia confusamente nele alguma coisa de superior uma ânsia de ideal uma tenacidade em seguir um sonho uma ideia um voo enfim para as altas regiões do espírito que ela não estava habituada a ver em ninguém do mundo em que frequentava essa admiração não lhe vinha da educação recebera comum as moças de seu nascimento vinha de um pendor próprio talvez das proximidades europeias do seu nascimento que a fizeram um pouco diferente das nossas moças fora com um olhar luminoso e percutrador que ela perguntara ao padrinho então padrinho lê-se muito muito minha filha imagina que medito grandes obras uma reforma a emancipação de um povo Vicente fora com dona Adelaide para entrar da casa e os dois conversavam a sós na sala dos livros a filhada notou que Quaresma tinha alguma coisa de mais falava agora com tanta segurança que ele antigamente era tão modesto hesitante mesmo no falar que diabo não 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 era possível mas quem sabe e que singular alegria havia nos seus olhos uma alegria de matemático que resolveu um problema de inventor feliz não vá se meter em alguma conspiração disse a moça gracejando não te assustes por isso a coisa vai naturalmente não é preciso violências nisto ricardo coração dos outros entrou com seu longo e rabudo fraque de saja e seu violão encapotado em carmurça o major fez as apresentações já o conhecia de nome senhor ricardo disse Olga coração dos outros encheu-se de um alviçareiro contentamento a sua fisionomia aminguada dilatou-se ao brilho do seu olhar satisfeito e a sua curtis que era ressecada e de um tom de velho mármore como que ficou macia e jovem aquela moça parecia rica era fina e bonita conhecia-o que satisfação ele que era sempre um tanto parvo e atrapalhado quando se encontrava diante das moças ouçam de que condição fossem animava-se soltava a língua amaciava a voz e ficava numeroso e eloquente lheu então os meus versos não é minha senhora não tive esse prazer mas li há meses uma apreciação sobre um trabalho seu no tempo não foi foi muito injusto acrescentou ricardo todos os críticos se atêm a esta questão de metrificação dizem que os meus versos não são versos são sim mas são versos para violão vossa excelência sabe que os versos para a música tem alguma coisa diferente dos comuns não é não há portanto nada a admirar que os meus versos feitos para violão sigam outra métrica e outro sistema não acha de certo disse a moça mas parece-me que o senhor faz versos para a música e não música para os versos e ela sorriu devagar enigmaticamente deixando parado seu olhar luminoso enquanto ricardo desconfiado lhe sondava a intenção com seus olhinhos vivos e miúdos de camundongo quaresma que até lhe se conservava calado interveio o ricardo olga é um artista tenta e trabalha para levantar o violão eu sei padrinho eu sei entre nós minha senhora falou o coração dos outros não se levam a sério essas tentativas nacionais mas na europa todos respeitem e auxiliam como é que se chama major aquele poeta que escreveu em francês popular mistral acudiu quaresma mas não é francês popular é o provençal uma verdadeira língua sim é isso confirmou ricardo pois o mistral não é considerado respeitado eu no tocante ao violão estou fazendo o mesmo olhou o triunfante para um e outro circunstante e olga dirigindo-se a ele disse continue na tentativa senhor ricardo que é digno de louvor obrigado fique certa minha senhora que o violão é um belo instrumento e tem grandes dificuldades por exemplo qual interrompeu o quaresma abruptamente a outros mais difíceis o piano perguntou ricardo que piano o maracá a inúbia não conheço não conheces é boa os instrumentos mais nacionais possíveis os únicos que o são verdadeiramente instrumentos dos nossos antepassados daquela gente valente que se bateu e ainda se bate pela posse desta linda terra os caboclos instrumento de caboclo ora disse ricardo de caboclo que é que tem o lehry diz que são muito sonoros e agradáveis de ouvir se é por ser de caboclo o violão também não vale nada é instrumento de capadócio de capadócio major não diga isso e os dois ainda discutiram acaloradamente diante da moça surpresa espantada sem atinar sem explicação para aquela inopinada transformação de gênio do seu padrinho até ali tão sossegado e tão calmo fim de reformas radicais capítulo 3 da primeira parte de triste fim de policarpo quaresma esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Fernando Miramones triste fim de policarpo quaresma de Lima Barreto capítulo 3 da primeira parte a notícia do genelício então quando se casa dona Ismenian em março cavalcante já está formado e afinal a filha do general pôde responder com segurança a pergunta que se lhe vinha fazendo há quase 5 anos o noivo finalmente encontrar o fim do curso de dentista e marcar o casamento para daí a 3 meses a alegria foi grande na família e como em tal caso uma alegria não podia passar sem um baile uma festa foi anunciada para o sábado que se seguia ao pedido da pragmática as irmãs da noiva que nota Zizi Lala e Vivi estavam mais contentes que a irmã Nubente parecia que ela lhes ia deixar o caminho desembaraçado e fora a irmã quem até ali tinha impedido que se casassem noiva havia quase 5 anos Ismenia já se sentia meio casada esse sentimento junto a sua natureza pobre fez ela não sentir um pouco mais de alegria ficou no mesmo casar para ela não era negócio de paixão nem se inseria no sentimento ou nos sentidos era uma ideia uma pura ideia aquela sua inteligência rudimentar tinha separado da ideia de casar o amor o prazer dos sentidos uma tal ou qual liberdade a maternidade até um noivo desde menina ouvir a mamãe dizer aprenda a fazer isso porque quando você se casar ou senão você precisa aprender a pregar botões porque quando você se casar e a menina foi se convencendo de que toda a existência só tendia para o casamento a instrução as satisfações íntimas a alegria tudo isso era inútil a vida se resumia numa coisa casar de resto não era só dentro de sua família que ela encontrava aquela preocupação no colégio na rua em casa das famílias conhecidas só se falava em casar sabe dona maricota a lili casou-se não fez grande negócio pois parece que o noivo não é lá grande coisa ou então a zezé está doida para arranjar casamento mas é tão feia meu deus a vida o mundo a variedade intensa dos sentimentos das ideias o nosso próprio direito a felicidade foram parecendo ninharias para aquele cerebrozinho e de tal forma casar-se-se lhe representou coisa importante uma espécie de dever que não se casar ficar solteira tia parecia-lhe um crime uma vergonha de natureza muito pobre sem capacidade para sentir qualquer coisa profunda e intensamente sem quantidade emocional para a paixão ou para um grande afeto na sua inteligência a ideia de casar-se incrustou-se teimosamente com uma obsessão ela não era feia amorenada com seus traços acanhados com o narizinho mal feito mas galante não muito baixa nem muito magra e a sua aparência de bondade passiva de indolência de corpo de ideias e de sentidos era até um bom tipo das meninas a que os namorados chamam bonitinhas o seu traço de beleza dominante porém eram seus cabelos uns bastos cabelos castanhos com tons de ouro sedosos até ao olhar aos 19 anos arranjou o namoro com o cavalcante e a fraqueza de sua vontade e ao temor de não encontrar marido não foi estranha a facilidade com que o futuro dentista conquistou o pai fez má cara ele andava sempre ao par dos namoros das filhas diga-me sempre maricota dizia ele quem são olho vivo é melhor prevenir que curar pode ser um valdevinos e sabendo que o pretendente a ismênia era um dentista não gostou muito que é um dentista perguntava ele de si para si um cidadão semi-formado uma espécie de barbeiro preferia um oficial tipo montepil e meio soldo mas a mulher convenceu-o de que os dentistas ganham muito e ele acedeu começou então cavalcante a frequentar a casa na qualidade de noivo paisano isto é que não pediu não é ainda oficial no fim do primeiro ano tendo notícias das dificuldades com que o futuro genro lutava para acabar os estudos o general foi generosamente em seu socorro pagou-lhe taxas de matrículas livros e outras coisas não era raro que após uma longa conversa com a filha dona maricota viesse ao marido e dissesse chico arranja-me vinte mil réis que o cavalcante precisa comprar uma anatomia o general era leal bom e generoso a não ser a sua pretensão marcial não havia no seu caráter a mínima falha demais aquela necessidade de casar as filhas ainda o faziam melhor quando se tratava dos interesses delas ele ouvia a mulher coçava a cabeça e dava o dinheiro e até para evitar despesas ao futuro genro convidou-o a jantar em casa todo dia e assim o namoro foi correndo até ali enfim dizia a albernaza a mulher na noite do pedido quando já recolhidos a coisa vai acabar felizmente dona maricota vamos descontar esta letra a satisfação resignada do general era porém falsa ao contrário ele estava radiante na rua se encontrava um camarada no primeiro momento asado lá dizia ele é um inferno nesta vida imagina tu Castro que ainda por cima tenho que casar uma filha ao que Castro interrogava qual delas a Ismênia a segunda respondia albernaz e logo acrescentava tu é que és feliz só tiveste filhos ah meu amigo falava o outro cheio de malícia aprendi a receita porque não fizeste o mesmo despedindo-se o velho albernaz corria aos armazéns às lojas de louça comprava mais pratos mais compoteiras no centro de mesa porque a festa devia ser imponente e ter um ar de abundância e riqueza que traduzisse o seu grande contentamento na manhã do dia da festa comemorativa do pedido dona maricota amanheceu cantando era raro que o fizesse mas nos dias de grande alegria ela cantarolava uma velha área uma coisa do seu tempo de moça e as filhas que sentiam nisto sinal certo de alegria corriam a ela pedindo-lhe isto ou aquilo muito ativa muito diligente não havia dona de casa mas econonuca mais poupada e que fizesse render mais o dinheiro do marido e o serviço das criadas logo que despertou pôs tudo em atividade as crianças e as filhas vivi e quenota foram para os doces lalá e zizi auxiliaram as raparigas na arrumação das salas e dos quartos enquanto ela e esmenha iam arrumar a mesa dispô-la com muito gosto e esplendor o móvel ficaria assim galhardo desde as primeiras horas do dia a alegria de dona maricota era grande ela não compreendia que uma mulher pudesse viver sem estar casada não era só os perigos a que se achava exposta a falta de arrimo parecia-lhe feio e desonroso para a família a sua satisfação não vinha do simples fato de ter descontado uma letra como ele dizia vinha mais profundamente dos seus sentimentos maternos e de família ela arrumava a mesa nervosa e alegre e a filha fria e indiferente mas minha filha dizia ela até parece que não é você quem vai se casar que cara você parece aí uma mosca morta mamãe que quer que eu faça não é bonito rir-se muito andar aí como uma sirigaita mas também assim como você está eu nunca vi noiva assim durante uma hora a moça esforçou-se por parecer muito alegre mas logo lhe tornava toda a pobreza de sua natureza incapaz de vibração sentimental e o natural de seu temperamento vencia-a e não tardava em cair naquela doentia lacidão que lhe era própria veio muita gente além das moças e as respeitáveis mães acudiram o convite do general o contra-almirante Caldas o doutor Florencio engenheiro das águas o major honorário inocêncio Bustamante o senhor Bastos guarda-livros ainda parente de dona Maricota e outras pessoas importantes Ricardo não fora convidado porque o general temia opinião pública sobre a presença dele em festa séria quaresma o fora mas não viera e Cavalcante jantara com os futuros sogros às seis horas a casa já estava cheia as moças cercavam Isménia cumprimentando-a não sem um pouco de inveja no olhar Irene uma lourada e alta aconselhava eu se eu fosse você comprava tudo no parque tratava-se do enxoval todas elas embora solteiras davam conselhos sabiam as casas barateiras as peças mais importantes e as que podiam ser dispensadas estavam ao par a Amanda indicava com um requebro feiticeiro nos olhos eu ontem vi na rua da constituição um dormitório de casal muito bonito você porque não vai ver Isménia parece barato Isménia era menos entusiasmada quase não respondia as perguntas e se as respondia era por monossílabos houve um momento em que sorriu quase com alegria e abandono Estefânia a doutora normalista que tinha nos dedos um anel com tantas pedras que nem uma joalheria num dado momento chegou a boca carnuda aos ouvidos da noiva e fez uma confidência quando deixou de segredar-lhe assim como se quisesse confirmar o dito dilatou muito seus olhos mas liciosos e quentes e disse alto eu quero ver isso todas dizem que não eu sei ela aludia a resposta que a sua confidência Isménia tinha dado com parcimônia com algo que? Todas elas conversando tinham os olhos no piano os rapazes que uma parte dos velhos rodeavam um cavalcante muito solene dentro de um grande fraque preto então doutor acabou hein? dizia este a jeito de um cumprimento é verdade trabalhei os senhores não imaginam os tropeços os embargos fui de um heroísmo conhece os chavantes? perguntava um outro conheço um crônico um pândego foi seu colega? foi isto é ele é do curso de medicina matriculamos-nos no mesmo ano cavalcante ainda não tinha tido tempo de atender a este e já era obrigado a ouvir a observação de outro é muito bonito ser formado se eu tivesse ouvido meu pai não estava agora a quebrar a cabeça no deve e a ver hoje torço a orelha e não sai sangue atualmente não vale nada meu caro senhor dizia modestamente cavalcante com essas academias livres imaginem que já se fala numa academia livre de odontologia é o cúmulo um curso difícil e caro que exige cadáveres aparelhos bons professores como é que particulares poderão mantê-lo se o governo mantém mal pois doutor acudia um outro dou-lhes meus parabéns digo-lhe o que disse ao meu sobrinho quando se formou vá furando ah seu sobrinho é formado inquiria delicadamente cavalcante engenharia está no maranhão na estrada de caxias boa carreira nos intervalos da conversa todos eles olhavam o novel dentista como se fosse um ente sobrenatural para aquela gente toda cavalcante não era mais um simples homem era homem e mais alguma coisa sagrada e de essência superior e não juntavam a imagem que tinha dele atualmente as coisas que porventura ele pudesse saber ou tivesse aprendido isto não entrava nela de modo algum e aquele tipo para alguns continuava a ser vulgar comum na aparência mas a sua substância tinha mudado era outra diferente da deles e foram ungido de não sei que coisa vagamente fora da natureza terrestre quase divina para o lado de cavalcante que se achava na sala de visitas vieram os menos importantes o general o general ficava na sala de jantar fumando cercado dos mais titulados e dos mais velhos estavam com ele o contraalmirante caudas o major inocêncio o doutor florencio e o capitão de bombeiros sigismundo inocêncio aproveitou a ocasião para fazer uma consulta a caudas sobre o assunto de legislação militar o contraalmirante era interessantíssimo na marinha por pouco que não fazia perdão com albernaz no exército nunca embarcara a não ser na guerra do Paraguai mas assim mesmo por muito pouco tempo a culpa porém não era dele logo que se viu o primeiro tenente caudas foi aos poucos se metendo consigo abandonando a roda dos camaradas de forma que sem empenho e sem amigos nos altos lugares se esqueciam dele e não lhe davam comissões de embarque é curiosa essa coisa das administrações militares as comissões são merecimento mas só se as dá aos protegidos certa vez quando era já capitão-tenente deram-lhe embarque em mato grosso nomearam-no para comandar o couraçado lima-barros ele lá foi mas quando se apresentou ao comandante da flotilha teve notícia de que não existia no rio-paraguai semelhante navio indagou daqui e dali e houve quem aventurasse que podia ser que o tal lima-barros fizesse parte da esquadrilha do alto-uruguai consultou o comandante eu no seu caso disse o superior partia imediatamente para a flotilha do rio-grande eilo a fazer malas para o alto-uruguai onde chegou enfim depois de uma penosa e fatigante viagem mas aí também não estava o tal lima-barros onde estaria então quis telegrafar para o rio-janeiro mas teve medo de ser censurado tanto mais que não andava em cheiro de santidade esteve assim um mês em Itaqui hesitante sem receber soldo e sem saber que destino tomar um dia veio a ideia de que o navio poderia estar no Amazonas embarcou na intenção de ir ao extremo norte e quando passou pelo rio conforme a praxe apresentou-se às altas autoridades da marinha foi preso e submetido a conselho o lima-barros tinha ido a pique durante a guerra do Paraguai embora absolvido nunca mais entrou em graça dos ministros e dos seus generais todos o tinham na conta de parvo de um comandante de opereta que andava a cata do seu navio pelos quatro pontos cardeais deixaram-no encostado como se diz na gíria militar e ele levou quase quarenta anos para chegar de guarda marinha a capitão de fragata reformado no posto imediato com graduação do seguinte todo o seu azedume contra a marinha se concentrou num longo trabalho de estudar leis decretos alvarás avisos consultas que se referissem a promoções de oficiais comprava repertórios de legislação armazenava coleções de leis relatórios e encheu a casa de toda essa enfadonha e fatigante literatura administrativa os requerimentos pedindo a modificação da sua reforma choviam sobre os ministros da marinha corriam meses o infinito rosário de repartições e eram sempre indeferidos sobre consultas do conselho naval ou do supremo tribunal militar ultimamente constituir advogado junto à justiça federal e lá andava ele de cartório em cartório acotovelando-se com meirinhos escrivães juízes e advogados esse poviléu rebarbativo do foro que parece ter contraído todas as misérias que lhe passam pelas mãos e pelos olhos inocêncio bustamante também tinha a mesma mania demandista era renitente teimoso mas servil e humilde antigo voluntário da pátria possuindo honras de major não havia dia em que não fosse ao quartel general ver o andamento do seu requerimento e de outros num pedia inclusão no asilo dos inválidos no outro honras de tenente coronel no outro tal ou qual medalha e quando não tinha nenhum ia ver o dos outros não se pejou mesmo de tratar do pedido de um maníaco que por ser tenente honorário e também da guarda nacional requereu lhe fosse passada a patente de major visto que dois galões mais outros dois fazem quatro o que quer dizer major conhecedor dos estudos meticulosos do almirante bustamante fez a sua consulta assim de pronto não sei não é minha especialidade o exército mas vou ver isso também anda tão atrapalhado acabando de responder coçava um de seus favoritos brancos que lhe dava um ar de comodoro ou de chacareiro português pois era forte nele o tipo lusitano ah meu tempo observou o albernaz quanta ordem quanta disciplina não há mais gente que preste disse bustamante se gismundo por aí aventurou também a sua opinião dizendo eu não sou militar mas como não é militar fez albernaz com ímpeto os senhores é que são os verdadeiros estão sempre com o inimigo na frente não acha caudas de certo de certo fez o almirante confiando os favoritos como ia dizendo continuou-se gismundo apesar de não ser militar eu me animo a dizer que a nossa força está muito por baixo onde está um porto alegre um caxias não há mais meu caro confirmou com voz teno e o doutor florenço não sei por que pois tudo hoje não vai pela ciência por a caudas quem falara tentando a ironia albernaz indignou-se e retrucou-lhe com certo calor eu queria ver esses meninos bonitos cheios de xx e yy em curapaitia em caudas em inocêncio o doutor florenço era o único paisano da roda engenheiro e empregado público os anos e o sossego da vida lhe tinham feito perder todo o saber que porventura pudesse ter tido ao sair da escola era mais um guarda de encanamentos do que mesmo um engenheiro morando perto de albernaz era raro que não viesse toda a tarde jogar o solo com o general o doutor florenço perguntou o senhor assistiu não foi general o general não se deteve não se atrapalhou não gaguejou e disse com a máxima naturalidade não assisti adoeci e vim para o brasil nas vésperas mas tive muitos amigos lá o camisão o venâncio todos se calaram e olharam a noite que chegava da janela da sala onde estavam não se via nenhum monte o horizonte estava circunscrito aos fundos dos quintais das casas vizinhas com as suas cordas de roupa a lavar suas chaminés e o piar de pintos um tamarineiro sem folhas lembrava tristemente o ar livre as grandes vistas sem fim o sol já tinha desaparecido do horizonte e as tênues luzes dos bicos de gás e dos lampiões familiares começavam a acender-se por detrás das vidraças Bustamante quebrou o silêncio este país não vale mais nada imaginem que o meu requerimento pedindo honras de tenente coronel está no ministério há seis meses uma desordem exclamaram todos era noite dona Maricota chegou até onde eles estavam muito altiva muito diligente e com o rosto aberto de alegria estão rezando? e logo a juntou dão licença que diga uma coisa ao Chico sim? Albernard saiu fora da roda dos amigos e foi até um canto da sala onde a mulher lhe disse alguma coisa em voz baixa ouviu a mulher depois voltou aos amigos e no meio do caminho falou alto nestes termos se não dançam é porque não querem estou pegando alguém? dona Maricota aproximou-se dos amigos do marido e explicou os senhores sabem se a gente não animar ninguém tira par ninguém toca estão lá tantas moças tantos rapazes é uma pena bem eu vou lá disse Albernard deixou os amigos e foi à sala de visitas dar começo ao baile vamos meninas então o que é isso? dizia uma valsa e ele mesmo em pessoa ia juntando os pares não general já tenho par dizia uma moça não faz mal retrocava ele danse com o Raimundinho o outro espera depois de ter dado início ao baile veio para a roda dos amigos ruado mas contente isto de família uau a gente até parece bobo dizia você é que faz bem em caudas não se quis casar mas tenho mais filhos que você só sobrinhos oito e os primos vamos jogar o solo convidou o Abernard somos cinco como há de ser observou Fluêncio não eu não jogo disse Bustamante então jogamos os quatro de Garrancho lembrou o Abernard as cartas vieram e também uma pequena mesa de tripéça os parceiros sentaram-se e tiraram a sorte para ver quem dava coube a Florencio dar começaram o Abernard tinha um ar atento quando jogava a cabeça lhe caía sobre as costas e os seus olhos tomavam uma grande expressão de reflexão caudas aprumava o busto na cadeira e jogava com a serenidade de um Lorde Almirante numa partida de Whist Sigismundo jogava com todo o cuidado com o cigarro no canto da boca e a cabeça do lado para fugir a fumaça Bustamante por a sala ver as danças tinham começado a partida quando Dona Quinota uma das filhas do general atravessou a sala e foi beber água caudas roçando um dos favoritos perguntou a moça então Dona Quinota que deu o genelício a moça virou o rosto com faceirice deu um pequeno muchoxo e respondeu com faça um mau humor ué sei lá anda atrás dele não precisa zangar-se Dona Quinota é uma simples pergunta advertiu caudas o general que examinava atentamente as cartas recebidas interrompeu a conversa com grave voz eu passo Dona Quinota retirou-se esse genelício era o seu namorado parente ainda de caudas tinha-se como certo o seu casamento na família a sua candidatura era favorecida por todos Dona Maricota e o marido enchiam-no de festas empregado do tesouro já no meio da carreira moço de menos de trinta anos ameaçava ter um grande futuro não havia ninguém mais bajulador e submisso do que ele nenhum pudor nenhuma vergonha enchia os chefes e os superiores de todo incenso que podia quando saía remancheava lavava três ou quatro vezes as mãos até poder apanhar o diretor na porta acompanhava-o conversava com ele sobre o serviço dava pareceres e opiniões criticava este ou aquele colega e deixava-o no bonde se o homem ia para casa quando entrava um ministro fazia-se escolher como intérprete dos companheiros e deitava um discurso nos aniversários de nascimento era um soneto que começava sempre por salve e acabava também por salve três vezes salve o modelo era sempre o mesmo ele só mudava o nome do ministro e punha a data no dia seguinte os jornais falavam do seu nome e publicavam o soneto em quatro anos tinha tido duas promoções e agora trabalhava para ser aproveitado no tribunal de contas a se fundar num posto acima na bajulação e nas manobras para subir tinha verdadeiramente gênio não se limitava ao soneto ao discurso buscava outros meios outros processos um dos que se servia eram as publicações nas folhas diárias no intuito de anunciar aos ministros e diretores que tinham uma erudição superior de quando em quando desovava nos jornais longos artigos sobre contabilidade pública eram meras compilações de bolorentos decretos salpicadas aqui e ali com citações de autores franceses ou portugueses interessante é que os companheiros o respeitavam tinham em grande conta o seu saber e ele vivia na sessão cercado do respeito de um gênio um gênio do papelório e das informações acresce que genelício juntava sua segura posição administrativa um curso de direito a acabar e tantos títulos juntos não podiam deixar de impressionar favoravelmente as preocupações casamenteiras do casal o bernaz fora da repartição tinha um impertigamento que seu pobre físico fazia cômico mas que a convicção do alto auxílio que prestava ao estado mantinha e sustentava o empregado modelo o jogo continuava silenciosamente e a noite avançava no fim das mãos fazia-se um breve comentário ou outro e no começo ouviam-se unicamente as falas sacramentais do jogo solo bolo melhoro passo feitas elas jogava-se em silêncio da sala porém vinha o ruído festivo das danças e das conversas olhem quem está aí o genelício fez caldas onde estiveste rapaz deixou o chapéu e a bengala numa cadeira e fez os cumprimentos pequeno já um tanto curvado chupado de rosto com pincenez azulado todo ele traía a profissão os seus gostos e hábitos era um escritorário nada meus amigos estou tratando dos meus negócios vão bem perguntou Florencio quase garantido o ministro prometeu não há nada estou bem cunhado estimo muito disse o general obrigado sabe de uma coisa general o que é o quaresma está doido mas o que quem foi que te disse aquele homem do violão já está na casa de saúde eu logo vi disse ao Bernas aquele requerimento era de doido mas não é só general acrescentou o generício fez um ofício em tupi e mandou ao ministro é o que eu dizia fez ao Bernas quem é perguntou Florencio aquele vizinho empregado do arsenal não conhece um baixo de pincenez este mesmo confirmou Caldas não se podia esperar outra coisa disse o doutor Florencio aqueles livros aquela mania de leitura para que ele lia tanto indagou Caldas dele é de menos disse Florencio Genelício atalhou com autoridade ele não era formado para que meter-se em livros é verdade fez Florencio isto de livros é bom para os sábios para doutores observou-se Gismundo devia até ser proibido disse Genelício a quem não possuísse um título acadêmico ter livros evitavam-se assim essas desgraças não acham? de certo disse o Bernas de certo fez Caldas de certo disse também Gismundo calaram-se um instante e as atenções convergiram para o jogo já saíram todos os trunfos? contasse meu amigo ao Bernas perdeu e lá na sala fez-se silêncio Cavalcante ia recitar atravessou a sala triunfantemente com um largo sorriso na face e foi postar-se ao lado do piano dizia acompanhava tossiu e com sua voz metálica apurando muitos finais em S começou a vida uma comédia sem sentido uma história de sangue e de poeira um deserto sem luz e o piano gemia a notícia do genelício capítulo 4 da primeira parte de triste fim de policarpo quaresma esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Fernando Miramontes triste fim de policarpo quaresma de Lima Barreto capítulo 4 da primeira parte desastrosas consequências de um requerimento os acontecimentos a que aludiam os graves personagens reunidos em torno da mesa de solo na tarde memorável da festa comemorativa do pedido de casamento Tismênia se tinham desenrolado com rapidez fulminante a força de ideias e sentimentos contidos em quaresma se havia revelado em atos imprevistos com uma sequência brusca e uma velocidade de turbilhão o primeiro fato surpreendeu mas vieram outros e outros de forma que o que pareceu no começo uma extravagância uma pequena mania se apresentou logo em insânia declarada justamente algumas semanas antes do pedido de casamento ao abrir-se a sessão da câmara o secretário teve que proceder a leitura de um requerimento singular e que veio a ter uma fortuna de publicidade e comentário pouco usual em documentos de tal natureza o burburinho e a desordem que caracteriza um recolhimento indispensável ao elevado trabalho de legislar não permitiram que os deputados o ouvissem os jornalistas porém que estavam próximo à mesa ao ouvi-lo prorromperam engargalhadas certamente inconvenientes à majestade do lugar o riso contagioso o secretário no meio da leitura ria-se discretamente pelo fim já ria-se o presidente ria-se o oficial da ata ria-se o contínuo toda a mesa e aquela população que a cerca riram-se da petição largamente querendo sempre conter o riso havendo em alguns tão franca alegria que as lágrimas vieram quem soubesse o que uma tal folha de papel representava de esforço de trabalho de sonho generoso e desinteressado havia de sentir uma penosa tristeza ouvindo aquele rio inofensivo diante dela merecia raiva ódio um deboche de inimigo talvez o documento que chegava à mesa da câmara mas não aquele recebimento hilárico de uma hilaridade inocente sem fundo algum assim como se estivesse a rir de uma palhaçada de uma sorte de circo de cavalinhos ou de uma careta de clown os que riam porém não lhe sabiam a causa e só viam nele um motivo para riso franco e sem maldade a sessão daquele dia fora fria e por ser assim as sessões de jornais referentes à câmara no dia seguinte publicaram o seguinte requerimento e glosaram-no em todos os tons era assim concebida a petição Policarpo Quaresma cidadão brasileiro funcionário público certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil certo também de que por esse fato o falar e o escrever em geral sobretudo no campo das letras se vêem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua sabendo além que dentro do nosso país os autores e os escritores com especialidade os gramáticos não se entende no tocante a correção gramatical vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma usando do direito que lhe confere a constituição vem pedir que o congresso nacional decrete o tupi-guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro o suplicante deixando de parte os argumentos históricos que militam em favor de sua ideia pede vênia para lembrar que a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo é a sua criação mais viva e original e portanto a emancipação política do país requer como complemento e consequência a sua emancipação idiomática demais senhores congressistas o tupi-guarani o tupi-guarani língua originalíssima aglutinante é verdade mas aqui o polissintetismo da múltiplas feições de riqueza é a única capaz de traduzir as nossas belezas de pôr-nos em relação com a nossa natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais por ser criação de povos que aqui viveram e ainda vivem portanto possuidores de organização fisiológica e psicológica para que tendemos evitando-se dessa forma as estéreis controvérsias gramaticais oriundas de uma difícil adaptação de uma língua de outra região à nossa organização cerebral e ao nosso aparelho vocal controvérsias que tanto impecem o progresso da nossa cultura literária científica e filosófica seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante medida e côncio de que a Câmara e o Senado passarão o seu alcance e utilidade P e E deferimento assinado e devidamente estampilhado este requerimento do major fui durante dias assuntos de todas as palestras publicados em todos os jornais com comentários facetos não havia quem não fizesse uma pilhéria sobre ele quem não ensaiasse um espírito à custa da lembrança de quaresma não ficaram nisso a curiosidade mausã quis mais indagou-se quem era de que vivia se era casado se era solteiro uma ilustração semanal publicou-lhe a caricatura e o major foi apontado na rua os pequenos jornais alegres esses semanários de espírito e troça então eram de um encarnecimento atroz com o pobre major com uma abundância que marcava a felicidade dos redatores em terem encontrado um assunto fácil o texto vinha cheio dele o major quaresma disse isso o major quaresma fez aquilo um deles além de outras referências ocupou uma página inteira com o assunto da semana intitulava-se a ilustração o matadouro de santa cruz segundo o major quaresma e o desenho representava uma fila de homens e mulheres a marchar para o choupo que se via à esquerda um outro referia-se ao caso pintando um açougue o açougue quaresma legenda a cozinheira perguntava ao açougueiro o senhor tem língua de vaca o açougueiro respondia não só temos língua de moça quer com mais ou menos espírito os comentários não cessavam e a ausência de relações de quaresma no meio de que saiam fazia com que fossem de uma constância pouco habitual levaram duas semanas com o nome do subsecretário tudo isso irritava profundamente quaresma vivendo há 30 anos quase só sem se chocar com o mundo adquirir uma sensibilidade muito viva e capaz de sofrer profundamente com a menor coisa nunca sofrerá críticas nunca se atirou à publicidade vivia imerso no seu sonho incubado e mantido vivo pelo calor dos seus livros fora deles ele não conhecia ninguém e como as pessoas com quem falava trocava pequenas banalidades ditos de todo dia coisa que com a sua alma e o seu coração nada tinham que ver nem mesmo a afilhada o tirava dessa reserva embora a estimasse mais que a todos esse encerramento em si mesmo deu-lhe não sei que há de estranho a tudo as competições as ambições pois nada dessas coisas que fazem os ódios e as lutas tinha entrado no seu temperamento desinteressado desinteressado de dinheiro de glória e posição vivendo numa reserva de sonho adquirir a candura e a pureza da alma que vão habitar esses homens de uma ideia fixa os grandes estudiosos os sábios os inventores gente que fica mais terna mais ingênua mais inocente que as donzelas das poesias de outras épocas é raro encontrar homens assim mas usar e quando se os encontra mesmo tocados de um grão de loucura a gente sente mais simpatia pela nossa espécie mais orgulho de ser homem e mais esperança na felicidade da raça a continuidade das troças feitas nos jornais a maneira com que o olhavam na rua exasperavam-no e mais forte se enraizava nele a sua ideia à medida que engoliu uma troça uma pilhéria vinha-lhe meditar sobre a sua lembrança pesar-lhe todos os aspectos examiná-la detidamente compará-la a coisas semelhantes recordar os autores e autoridades e a proporção que fazia isso a sua própria convicção mostrava a inanidade da crítica a ligeireza da pilhéria e a ideia o tomava o avassalava o absorvia cada vez mais se os jornais tinham recebido requerimento com facécias de fundo inofensivo e sem ódio a repartição ficou furiosa nos meios burocráticos uma superioridade que nasce fora deles que é feita e organizada com outras matérias que não os ofícios a sabência de textos de regulamentos e a boa caligrafia é recebida com hostilidade de uma pequena inveja é como se se visse no portador da superioridade um traidor à mediocridade ao anonimato papeleiro não há só uma questão de promoção de interesse pecuniário há uma questão de amor próprio de sentimentos feridos vendo aquele colega aquele galé como eles sujeito aos regulamentos aos caprichos dos chefes as olhadelas superiores dos ministros com mais títulos à consideração com algum direito a infringir as regras e os preceitos olha-se para ele com o ódio dissimulado com que o assassino plebeu olha para o assassino marquês que matou a mulher e o amante ambos são assassinos mas mesmo na prisão ainda o nobre e o burguês trazem o ar do seu mundo um resto da sua delicadeza e uma inadaptação que ferem o seu humilde colega de desgraça assim quando surge numa secretaria alguém cujo nome não lembra sempre o título da sua nomeação aparecem as pequeninas perfídias as maledicências ditas ao ouvido as indiretas todo o arsenal do ciúme invejoso de uma mulher que se convenceu de que a vizinha se veste melhor do que ela amam-se ou antes suportam-se melhor aqueles que fazem célebres nas informações na redação na assiduidade ao trabalho mesmo os doutores os bachareis do que os que têm nomeada e fama em geral a incompreensão da obra ou do mérito do colega e total em nenhum deles se pode capacitar que aquele tipo aquele amanuense como eles passa qualquer coisa que interesse os estranhos e dê que falar a uma cidade inteira a brusca popularidade de quaresma o seu sucesso em nomeada efêmera irritaram seus colegas e superiores já se viu dizia o secretário esse tolo dirigir-se ao congresso e propor alguma coisa pretencioso o diretor ao passar pela secretaria olhava o de soslaio e sentia que o regulamento não cogitasse do caso para lhe infringir uma censura o colega arquivista era o menos terrível mas chamou-o logo de doido o major sentia bem aquele ambiente falso aquelas alusões e isso mais aumentava o seu desespero e a teimosia na sua ideia não compreendia que o seu requerimento suscitasse tantas tempestades essa má vontade geral era uma coisa inocente uma lembrança patriótica que merecia e devia ter o assentimento de todo o mundo e meditava voltava a ideia e a examinava com mais atenção a extensa publicidade que o fato tomou atingiu o palacete de real grandeza onde morava o seu compadre Coleone rico com os lucros das empretadas de construções de prédios viúvo o antigo quitandeiro retirara-se dos negócios e vivia sossegado na ampla casa que ele mesmo edificara e tinha todos os remates arquitetônicos do seu gosto predileto com poteiras na simalha um imenso monograma sobre a porta da entrada dois cães de louça nos pilares do portão da entrada e outros detalhes equivalentes a casa ficava ao centro do terreno elevava-se sobre um porão alto tinha um razoável jardim na frente que avançava pelos lados pontilhado de bolas multicores varanda um viveiro onde pelo calor os pássaros morriam tristemente era uma instalação burguesa no gosto nacional vistosa cara pouco de acordo com o clima e sem conforto no interior o capricho dominava tudo obedecendo a uma fantasia barroca a um ecletismo desesperador os móveis se amontoavam os tapetes as sanefas os bibelos e a fantasia da filha irregular indisciplinada ainda trazia mais desordem àquela coleção de coisas caras viúvo havia já alguns anos era uma velha cunhada quem dirigia a casa e a filha quem o encaminhava nas distrações e nas festas coleone aceitava de bom coração esta doce tirania queria casar a filha bem e ao gosto dela não punha portanto nenhum obstáculo ao programa de Olga em começo pensou em dá-la a seu ajudante ou contramestre uma espécie de arquiteto que não desenhava mas projetava casas e grandes edifícios primeiro sondou a filha não encontrou resistência mas não encontrou também assentimento convenceu-se de que aquela vaporizidade da menina aquele seu ar distante de heroína a sua inteligência o seu fantástico não se dariam bem com as rudezas e a simplicidade campônia de seu auxiliar ela quer um doutor pensava ele que arranje com certeza não terá aceitio mas eu tenho e as coisas se acomodam ele se havia habituado a ver no doutor nacional o marquês ou o barão de sua terra natal cada terra tem a sua nobreza lá é visconde aqui é doutor bacharel ou dentista e julgou muito aceitável comprar a satisfação de enobrecer a filha como as meias dúzias de contos de réis havia momentos que se aborreciam tanto com os propósitos da menina gostando de dormir cedo tinha que perder noites e noites no lírico nos bailes amando estar sentada em chinelas a fumar cachimbo era obrigada a andar horas e horas pelas ruas saltitando de casa em casa de modas atrás da filha para no fim do dia ter comprado meio metro de fita uns grampos e um frasco de perfume era engraçado vê-lo nas lojas de fazendas cheios de complacência de pai que quer enobrecer o filho a dar opinião sobre o tecido achar este mais bonito comparar um com o outro com uma falta de sentimento daquelas coisas que se adivinhava até no pegá-las mas ele ia demorava-se e esforçava-se por entrar no segredo num mistério cheio de tenacidade e candura perfeitamente paternais até aí ele ia bem e calcava a contrariedade só o contrariavam bastante as visitas as colegas da filha suas mães suas irmãs com seus modos de falsa nobreza os seus desdéns dissimulados deixando perceber ao velho empreiteiro o quanto ele estava distante da sociedade das amigas e das colegas de Olga não se aborrecia porém muito profundamente ele assim o quisera e a fizera tinha que se conformar quase sempre quando chegavam tais visitas Coleone afastava-se ia para o interior da casa entretanto não lhe era sempre possível fazer isso nas grandes festas e recepções tinha que estar presente e era quando mais sentia o velado pouco caso da alta nobreza da terra que o frequentava ele ficava sempre empreiteiro com poucas ideias além do seu ofício não sabendo fingir de modo que não se interessava por aquelas tagarelices de casamentos de bailes de festas e passeios caros uma vez ou outra um mais delicado propunha-lhe jogar o pôquer aceitava e sempre perdia chegou mesmo a formar uma roda em casa de que fazia parte conhecida advogado Pacheco perdeu e muito mas não foi isso que o fez suspender o jogo que perdia uns contos uma ninharia a questão porém é que Pacheco jogava com seis cartas a primeira vez que Coleone deu com isso pareceu-lhe simples distração dos distintos jornalista e famoso advogado um homem honesto não ia fazer aquilo e na segunda seria também e na terceira não era possível tanta distração adquiriu a certeza da trampolinagem calou-se conteve-se com uma dignidade não esperada em um antigo quitandeiro e esperou quando vieram a jogar outra vez e o passe foi posto em prática Vicente acendeu o charuto e observou com a maior naturalidade desse mundo os senhores sabem que há agora na Europa um novo sistema de jogar o pôquer qual é perguntou alguém a diferença é pequena joga-se com seis cartas isto é um dos parceiros somente Pacheco deu-se por desentendido continuou a jogar e a ganhar despediu-se a meia-noite cheio de delicadeza fez alguns comentários sobre a partida e não voltou mais conforme o seu velho hábito Coleone lia de manhã os jornais com o vagar e a lentidão de homem pouco habituado a leitura quando se lhe deparou o requerimento do seu compadre do arsenal ele não compreendeu bem o requerimento mas os jornais faziam troça caíam tão a fundo sobre a coisa que imaginou o seu antigo benfeitor eleado numa meada criminosa tendo praticado por inadvertência alguma falta grave sempre o tiveram na conta do homem mais honesto deste mundo e ainda tinha mas daí quem sabe na última vez que o visitou ele não veio com aqueles modos estranhos podia ser uma pilhéria apesar de ter enriquecido Coleone tinha em grande conto seu obscuro compadre havia nele não só a gratidão de camponês que recebeu um grande benefício como um duplo respeito pelo major oriundo da sua qualidade de funcionário e de sábio europeu de origem humilde aldeã guardava no fundo de si aquele sagrado respeito dos camponeses pelos homens que recebem vestidura do estado e como apesar dos bastos anos do Brasil ainda não sabia juntar o saber aos títulos tinha em grande consideração a erudição do compadre não é pois de estranhar que ele visse com mágoa o nome de quaresma envolvido em fatos que os jornais reprovavam leu de novo o requerimento mas não entendeu o que ele queria dizer chamou a filha Olga ele pronunciava o homem da filha quase sem sotaque mas quando falava português punha nas palavras uma rouquidão singular e salpicava as frases de exclamações e pequenas expressões italianas Olga que quer dizer isto no capisco a moça sentou-se a uma cadeira próxima e leu no jornal o requerimento e os comentários que então o padrinho quer substituir o português pela língua tupi entende o senhor como hoje nós não falamos o português pois bem ele quer que daqui em diante falemos tupi tutti todos os brasileiros todos mas que coisa não é possível pode ser os tcheques tem uma língua própria e foram obrigados a falar alemão depois de conquistados pelos austríacos os lorenos franceses perla madonna alemão é língua agora esse aculegê eco aculegê é da áfrica papai tupi é daqui perbaco é o mesmo está doido mas não é loucura alguma papai como então é coisa de homem bene de juízo talvez não seja mas de doido também não não capisco é uma ideia meu pai é um plano talvez à primeira vista absurdo fora dos moldes mas não de todo doido é ousado talvez mas por mais por mais que quisesse ela não podia julgar o ato do padrinho sobre o critério de seu pai neste falava o bom senso e nela o amor às grandes coisas aos arrojos e cometimentos ousados lembrou-se de que quaresma lhe falara em emancipação e se houve no fundo de si um sentimento que não fosse de admiração pelo atrevimento do major não foi de certo de reprovação ou lástima foi de piedade simpática por ver mal compreendido o ato daquele homem que ela conhecia há tantos anos seguindo seu sonho isolado obscuro e tenaz isto vai causar-lhe transtorno observou Coleone e ele tinha razão a sentença do arquivista foi vencedora nas execuções dos corredores e a suspeita de que quaresma estivesse doido foi tomando foros de certeza em princípio o subsecretário suportou bem a tempestade mas tendo adivinhado que o supunham inciente no tupi irritou-se encheu-se de uma raiva surda que se continha dificilmente como eram cegos ele que há trinta anos estudava o Brasil minuciosamente ele que em virtude desses estudos por obrigado a aprender o reparativo alemão não saber tupi a língua brasileira a única que o era que suspeita miserável que o julgassem que o julgassem doido vá mas que desconfiassem da sinceridade de suas afirmações não e ele pensava procurava meios de se reabilitar cair em distrações mesmo escrevendo e fazendo a tarefa cotidiana vivia dividido em dois uma parte nas obrigações de todo dia e a outra na preocupação de provar que sabia o tupi o secretário veio a faltar um dia e o major lhe ficou fazendo as vezes o expediente fora grande e ele mesmo redigira e copiar uma parte tinha começado a passar a limpo um ofício sobre coisas de Mato Grosso onde se falava em aqui da Uana e ponta porã quando Carmo disse lá do fundo da sala com acento escarninho Romero isto de saber é uma coisa dizer é outra Quaresma nem levantou os olhos do papel fosse pelas palavras em tupi que se encontravam na minuta fosse pela alusão do funcionário Carmo o certo é que ele insensivelmente foi traduzindo a peça oficial para o idioma indígena ao acabar deu com a distração mas logo vieram outros empregados com o trabalho que fizeram para que ele examinasse novas preocupações afastaram a primeira esqueceu-se e o ofício em tupi seguiu com os companheiros o diretor não reparou assinou e o tupinambá foi dar ao ministério não se imagina o rebuliço que tal coisa foi causar lá que língua era consultou-se o doutor Rocha o homem mais hábil da secretaria a respeito do assunto o funcionário limpou o pincenês agarrou o papel voltou-o de trás para a frente polo de pernas para o ar e concluiu que era grego por causa do yy o doutor Rocha tinha na secretaria a fama de sábio porque era bacharel em direito e não dizia coisa alguma mas indagou o chefe oficialmente as autoridades se podem comunicar em línguas estrangeiras creio que há um aviso de 84 veja senhor doutor Rocha consultaram-se todos os regulamentos e repertórios de legislação andou-se de mesa em mesa pedindo auxílio à memória de cada um e nada se encontra a respeito enfim o doutor Rocha após três dias de meditação foi ao chefe e disse com ênfase e segurança o aviso de 84 trata de ortografia o diretor olhou-se o alterno com admiração e mais ficou considerando as suas qualidades de empregado zeloso inteligente e assíduo foi informado de que a legislação era omissa no tocante à língua em que se deviam ser escritos os documentos oficiais entretanto não parecia regular usar uma que não fosse a do país o ministro tendo em vista esta informação e várias outras consultas devolveu o ofício e censurou o arsenal que manhã foi essa no arsenal os tímpanos soavam furiosamente os contínuos andavam numa adobadora terrível e a toda hora perguntavam pelo secretário que tardava em chegar censurado monologava o diretor ia-se por água abaixo o seu generalato viver tantos anos a sonhar com aquelas estrelas e elas se escapavam assim talvez por causa da molecagem de um escriturário ainda se a situação mudasse mas qual o secretário chegou foi ao cabinete do diretor inteirado do motivo examinou o ofício e pela letra conheceu que fora quaresma que o escrevera mande o cá disse o coronel o major encaminhou-se pensando nos versos tupis que leram de manhã então o senhor leva a divertir-se comigo não é como fez quaresma espantado quem escreveu isso o major nem quis examinar o papel viu a letra lembrou-se da distração e confessou com firmeza fui eu então confessa pois não mas vossa excelência não sabe não sabe que diz o diretor levantou-se da cadeira com os lábios brancos e a mão levantada à altura da cabeça tinha sido ofendido três vezes na sua honra individual na honra de sua casta e na do estabelecimento de ensino que frequentara a escola da praia vermelha o primeiro estabelecimento científico do mundo além disso escrevera no Britaneu a revista da escola um conto a saudade produção muito elogiada pelos colegas dessa forma tendo em todos os exames plenamente e distinção uma dupla coroa de sábio e artista singia-lhe a fronte tantos títulos valiosos e raros de se encontrarem reunidos mesmo em decates ou shakespeare transformavam aquele não sabe de uma manuência em ofensa profunda em injúria não sabe como é que o senhor ousa dizer-me isto tem o senhor porventura o curso de Benjamin Constant sabe o senhor matemática astronomia física química sociologia e moral como ousa então pois o senhor pensa que por ter lido uns romances e saber um francesinho aí pode ombrear-se com quem tirou grau nove em cálculo dez em mecânica oito em astronomia dez em hidráulica nove em descritiva então e o homem sacudia furiosamente a mão e olhava ferozmente para a quaresma que já se julgava fuzilado mas senhor coronel não tem mais não tem nada considere-se suspenso até segunda ordem quaresma era doce bom e modesto nunca for a seu propósito duvidar da sabedoria do seu diretor ele não tinha nenhuma pretensão a sábio e pronunciar a frase para começar a desculpa mas quando viu aquela enxurrada de saber de títulos a sobrenadar em águas tão furiosas perdeu o fio do pensamento a fala as ideias e nada mais soube nem pôde dizer saiu abatido como um criminoso do gabinete do coronel que não deixava de olhá-lo furiosamente indignadamente ferozmente como quem foi ferido em todas as fibras do seu ser saiu afinal chegando à sala do trabalho nada disse pegou no chapéu na bengala e atirou-se pela porta fora cambaleando como um bêbado deu umas voltas foi ao livreiro buscar uns livros quando ia tomar o bonde encontrou Ricardo o coração dos outros cedo hein major é verdade e calaram-se ficando um diante do outro num mutismo contrafeito Ricardo avançou algumas palavras o major hoje parece que tem uma ideia um pensamento muito forte tem o filho não de hoje mas de há muito tempo é bom pensar sonhar consola consola talvez mas faz-nos também diferente dos outros cava abismos entre os homens e os dois separaram-se o major tomou o bonde e o Ricardo desceu descuidado a rua do ouvidor com seu passo acanhado e as calças dobradas nas canelas sobraçando o violão na sua armadura de camurça fim de desastrosas consequências de um requerimento capítulo 5 da primeira parte de triste fim de policarpo quaresma esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Fernando Miramones triste fim de policarpo quaresma de Lima Barreto capítulo 5 da primeira parte O Bibelô não era a primeira vez que ela vinha ali mais de uma dezena já subira aquela larga escada de pedra com grupos de mármores de Lisboa de um lado e do outro a caridade e Nossa Senhora da Piedade penetrara por aquele pórtico de colunas dóricas atravessara o átrio ladrilhado deixando à esquerda e à direita Pinel e Esquirol meditando sobre o angustioso mistério da loucura subir a outra escada encerada cuidadosamente e fora ter compadrinho lá em cima triste e absorvido no seu sonho e na sua mania seu pai a trazia às vezes aos domingos quando vinha cumprir o piedoso dever de amizade visitando o quaresma há quanto tempo estava ele ali? ela não se lembrava ao certo uns três ou quatro meses se tanto só o nome da casa metia o medo o hospício é assim como uma sepultura em vida um semi-enterramento enterramento do espírito da razão condutora de cuja ausência os corpos raramente se ressentem a saúde não depende dela e há muitos que parecem até adquirir mais força de vida prolongar a existência quando ela se evola não se sabe por que orifício do corpo e para onde com que terror uma espécie de pavor de coisa sobrenatural espanto de inimigo invisível e onipresente não ouvia a gente pobre referir-se ao estabelecimento da praia das saudades antes uma boa morte diziam no primeiro aspecto não se compreendia bem esse pasmo esse espanto esse terror do povo por aquela casa imensa severa e grave meio hospital meio prisão com seu alto gradil suas janelas gradeadas a se estender por uns centos de metros em face do mar imenso e verde lá na entrada da baía na praia das saudades entrava-se viam-se uns homens calmos pensativos meditabundos como monges em recolhimento e prece de resto com aquela entrada silenciosa clara e respeitável perdia-se logo a ideia popular da loucura o escarcel os trejeitos as fúrias o entrechoque de tolices ditas aqui e ali não havia nada disso era uma calma um silêncio uma ordem perfeitamente naturais no fim porém quando se examinava bem na sala das visitas aquelas faces transtornadas aqueles ares aparvalhados alguns idiotas e sem expressão outros como aliados e mergulhados em um sonho íntimo sem fim e via-se também a excitação de uns mas vivem face a atonia de outros é que se sentia bem o horror da loucura o angustioso mistério que ela encerra feito não sei de que inexplicável fuga do espírito daquilo que se supõe o real para se apossar e viver das aparências das coisas ou de outras aparências das mesmas quem uma vez esteve diante deste enigma indecifrável da nossa própria natureza fica amedrontado sentindo que o germe daquilo está depositado em nós e que por qualquer coisa ele nos invade nos toma nos esmaga e nos sepulta numa desesperadora compreensão inversa e absurda de nós mesmos dos outros e do mundo cada louco traz em si o seu mundo e para ele não há mais semelhantes o que foi antes da loucura é outro muito outro do que ele vem a ser após e essa mudança não começa não se sente quando começa e quase nunca acaba com o seu padrinho como fora a princípio aquele requerimento mas que era aquilo um capricho uma fantasia coisa sem importância uma ideia de velho sem consequência depois aquele ofício não tinha importância uma simples extração coisa que acontece a cada passo e enfim a loucura declarada a torva e irônica loucura que nos tira a nossa alma e põe uma outra que nos rebaixa enfim a loucura declarada a exaltação do eu a mania de não sair de se dizer perseguido de imaginar como inimigos os amigos os melhores como fora doloroso aquilo a primeira fase do seu delírio aquela agitação desordenada aquele falar sem nexo sem acordo com o que se realizava fora dele e com os atos passados o falar que não se sabia de onde vinha de onde saía de que ponto do seu ser tomava nascimento e o pavor do doce quaresma um pavor de quem viu um cataclismo que o fazia tremer todo desde os pés à cabeça e enchia-o de indiferença para tudo mais que não fosse o seu próprio delírio a casa os livros e os seus interesses de dinheiro andavam a matroca para ele nada disso valia nada disso tinha existência e importância eram sombras aparências o real eram os inimigos os inimigos terríveis cujos nomes o seu delírio não chegava a criar a velha irmã atarantada atordoada sem direção sem saber que é o vitre tomar educada em casa sempre com um homem ao lado o pai depois o irmão ela não sabia lidar com o mundo com negócios com as autoridades e pessoas influentes ao mesmo tempo na sua inexperiência e ternura de irmã oscilava entre a crença de que aquilo fosse verdade e a suspeita de que fosse loucura pura e simples se não fosse seu pai e Olga amava mais por isso seu rude pai que se interessava chamando a si os interesses da família e evitando a demissão de que estava ameaçado transformando-a em aposentadoria que seria a dele como é fácil na vida tudo ruir aquele homem pautado regrado honesto com emprego seguro tinha uma aparência inabalável entretanto bastou um grãozinho de sandice estava há uns meses no hospício o seu patrinho e a irmã não o podia visitar era tal o seu abalo de nervos era tal a emoção ao vê-lo ali naquela meia prisão decaído dele mesmo que um ataque se seguia e não podia ser evitado vinham ela e o pai às vezes o pai só algumas vezes Ricardo e eram só os três a visitá-lo aquele domingo estava particularmente lindo principalmente em Botafogo nas proximidades do mar e das montanhas altas que se recortavam num céu de seda o ar era macio e docemente o sol fazcava nas calçadas o pai vinha lendo jornais e ela pensando de quando em quando folheando as revistas ilustradas que trazia para alegrar e distrair o padrinho ela estava como pensionista mas embora assim no começo ela teve um certo pudor em se misturar com os visitantes parecia ali que a sua fortuna a punha acima de presenciar misérias recalcou porém dentro de si esse pensamento egoísta o seu orgulho de classe e agora entrava naturalmente pondo em mais destaque a sua elegância natural amava esses sacrifícios essas abnegações tinha o sentimento e da grandeza deles e ficou contente consigo mesmo no bonde vinham outros visitantes e todos não tardavam em saltar no portão do manicômio como em todas as portas dos nossos infernos sociais havia de toda gente de várias condições nascimentos e fortunas não é só a morte que nivela a loucura o crime e a moléstia passam também a sua rasoura pelas distinções que inventamos os bens vestidos e os maus vestidos os elegantes e os pobres os feios e os bonitos os inteligentes e os nécios entravam com respeito com concentração com uma ponta de pavor nos olhos como se penetrassem noutro mundo chegavam aos parentes e os embrulhos se desfaziam eram guloseimas fulmos meias chinelas e às vezes livros e jornais dos doentes uns conversavam com os parentes outros mantinham-se calados num mutismo feroz e inexplicável outros indiferentes e era tal a variedade de aspectos dessas excepções que se chegava a esquecer o império da doença sobre todos aqueles infelizes tanto ela variava neste ou naquele para se pensar em caprichos pessoais em ditames das vontades livres de cada um e ela pensava como esta nossa vida é variada e diversa como ela é mais rica de aspectos tristes que de alegres e como na variedade da vida a tristeza pode mais variar que a alegria e como que dá o próprio movimento da vida verificando isso quase teve satisfação pois a sua natureza inteligente e curiosa se comprasia nas mais simples descobertas que seu espírito fazia quaresma estava melhor a exaltação passara e o delírio parecia querer desaparecer completamente chocando-se com aquele meio houve logo nele uma reação salutar e necessária estava doido pois se o punham ali quando veio a ter com o compadre e a afilhada até trazia um sorriso de satisfação por baixo do bigode de agrisalho tinha emagrecido um pouco os cabelos pretos estavam um pouco brancos mas o aspecto geral era o mesmo não perdera totalmente a mansuetude e a ternura no falar mas quando a mania lhe tomava ficavam tanto seco e desconfiado ao vê-los disse amavelmente então vieram sempre estava à espera cumprimentaram-se e ele deu mesmo um largo abraço na afilhada como está Adelaide bem mandou lembranças e não veio porque adiantou Coleone coitada disse ele e pendeu a cabeça como se quisesse afastar uma recordação triste em seguida perguntou e o Ricardo a afilhada apressou-se em responder ao padrinho com alvoroço e alegria via o já escapo a semissupultura da insânia está bom padrinho procurou papai há dias e disse que a sua aposentadoria já está quase acabada Coleone tinha se sentado Quaresma também e a moça estava de pé para melhor olhar o padrinho com seus olhos muito luminosos e firmes no encarar guardas internos e médicos passavam pelas portas com indiferença profissional os visitantes não se olhavam pareciam que não queriam conhecer-se na rua lá fora era o dia lindo os ares macios o mar infinito e melancólico as montanhas a se recortar num céu de seda a beleza da natureza impotente e indecifrável Coleone embora mais assíduo nas visitas notava as melhoras do compadre com satisfação que errava na sua fisionomia num ligeiro sorriso num dado momento aventurou o major já está muito melhor quer sair? Quaresma não respondeu logo pensou um pouco e respondeu firme e vagarosamente é melhor esperar um pouco vou melhor sinto incomodar te tanto mas vocês que têm sido tão bons hão de levar tudo isso para a conta da própria bondade quem tem inimigos deve ter também bons amigos o pai e a filha entreolharam-se o major levantou a cabeça e parecia que as lágrimas queriam rebentar a moça interveio de pronto sabe padrinho vou casar-me é verdade confirmou o pai a Olga vai casar-se e nós vinhamos preveni-lo quem é teu noivo? perguntou o Quaresma é um rapaz de certo interrompeu padrinha sorrindo e os dois acompanharam-no com familiaridade e contentamento era um bom sinal é o senhor Armando Borges doutorando está satisfeito padrinho fez Olga gentilmente então é para depois do fim do ano esperamos que seja por aí disse a italiana gostas muito dele? indagou o padrinho ela não sabia responder aquela pergunta queria sentir que gostava mas estava que não e por que casava? não sabia o impulso do seu meio uma coisa que não vinha dela não sabia gostava de outro? também não todos os rapazes que ela conhecia não possuíam relevo que a perisse não tinham o que ainda indeterminado na sua emoção e na sua inteligência que a fascinasse ou subjugasse ela não sabia bem o que era não chegava a extremar na percepção das suas inclinações a qualidade que ela queria ver dominante no homem era o heróico era o fora do comum era a força de projeção para as grandes coisas mas nessa confusão mental dos nossos primeiros anos quando as ideias e os desejos se entrelaçam e se embaralham Olga não podia colher e registrar esse anelo esse modo de se lhe representar e de amar o indivíduo masculino e tinha razão em se casar sem obedecer a sua concepção é tão difícil ver nitidamente num homem de 20 a 30 anos o que ela sonhara que era bem possível tomasse a nuvem por Juno casava por hábito de sociedade um pouco por curiosidade e para largar o campo de sua vida e aguçar a sensibilidade lembrou-se disso tudo rapidamente e respondeu sem convicção ao padrinho gosto a visita não se demorou muito mais era conveniente que fosse rápida não convinha fatigar a atenção do convalescente os dois saíram sem esconder que iam esperançados e satisfeitos na porta já havia alguns visitantes à espera do bonde como não estivesse o veículo no ponto foram indo ao longo da fachada no manicômio até lá em meio do caminho encontraram encostado ao gradil uma velha preta a chorar coleone sempre bom chegou-se a ela que teme a velha a pobre mulher deitou sobre ele um demorado olhar úmido e doce cheio de uma irremediável tristeza e respondeu ah meu senhor é triste um filho tão bom coitado e continuou a chorar coleone começou a comer ver-se a filha olhou-a com interesse e perguntou no fim de um instante morreu antes fosse sinhazinha e por entre lágrimas e soluços contou que o filho não a conhecia mais não lhe respondia as perguntas era como um estranho enxugou as lágrimas e concluiu foi coisa feita os dois afastaram-se tristes levando na alma um pouco daquela humilde dor o dia estava fresco e a viração que começava a soprar enrugava a face do mar em pequenas ondas brancas o pão de açúcar erguia-se negro hirto solene das ondas espumejantes e como que punha uma sombra no dia muito claro no instituto dos cegos tocava um violino e a voz plangente demorada do instrumento parecia sair daquelas coisas todas da sua tristeza e de sua solenidade o bonde tardou um pouco chegou tomaram desceram no largo da carioca é bom ver-se a cidade nos dias de descanso com as suas lojas fechadas as suas estreitas ruas desertas onde os passos ressoam como em claustros silenciosos a cidade é como um esqueleto faltam-lhe as carnes que são a agitação o movimento de carros de carroças e gente na porta de uma loja ou outra os filhos do negociante brincam em velocípedes atiram bolas e ainda mais se sente a diferença da cidade do dia anterior não havia ainda o hábito de procurar os arrebaldes pitorescos e só encontravam por vezes casais que iam apreciadamente a visitas como eles agora o largo de São Francisco estava silencioso e a estátua no centro daquele pequeno jardim que desapareceu parecia um simples enfeite os bondes chegavam preguiçosamente ao largo com poucos passageiros Corleone e a sua filha tomaram um que os levasse a casa de quaresma lá foram a tarde se aproximava e as toaletes dormingueiras já apareciam nas janelas pretos com roupas claras e grandes charutos ou cigarros grupos de caixeiros com flores estardalhantes meninas em caças bem engomadas cartolas antedeluvianas ao lado de vestidos pesados de cetim negro envergados em corpos fartos de matronas sedentárias e o domingo aparecia assim decorado com a simplicidade dos humildes com a riqueza dos pobres e a ostentação dos tolos dona Delayde não estava só Ricardo viera visitá-la e conversavam quando o compadre de seu irmão bateu no portão ele contava velha senhora seu último triunfo não sei como há de ser dona Delayde eu não guardo as minhas músicas não escrevo é um inferno o caso era de pôr um autor em maus lençóis o senhor paisandón de Córdoba república argentina autor muito conhecido na mesma cidade lhe tinha escrito pedindo exemplares de suas músicas e canções Ricardo estava atrapalhado tinha os versos escritos mas a música não é verdade que a sabia decor porém escrevê-las de uma hora para outra era trabalho acima de sua força é o diabo continuou ele não é por mim a questão é que se perde uma ocasião de fazer o Brasil conhecido no estrangeiro a velha irmã de Quaresma não tinha grande interesse pelo violão a sua educação que se fizera vendo semelhante instrumento entregue a escravos ou gente parecida não podia admitir que ele preocupasse a atenção de pessoas de certa ordem delicada entretanto suportava a mania de Ricardo mesmo porque já começava a ter uma ponta de estima pelo famoso trovador dos suburbanos nasceu-lhe essa estima pela dedicação com que ele se ouve no seu drama familiar os pequenos serviços e trabalhos os passos para ali e para aqui ficaram a cargo de Ricardo que os desempenhara com boa vontade e diligência atualmente era ele o encarregado de tratar da aposentadoria do seu antigo discípulo é um trabalho árduo e esse de liquidar uma aposentadoria como se diz na gíria burocrática aposentado sujeito solenemente por um decreto a coisa corre uma dezena de repartições e funcionários para ser ultimada nada há mais grave do que a gravidade com que o empregado nos diz ainda estou fazendo o cálculo e a coisa demora um mês mais até como se se tratasse de mecânica celeste Coleone era o procurador do major mas não sendo entendido em coisas oficiais entregou ao coração dos outros aquela parte do seu mandato graças à popularidade de Ricardo e da sua lanheza vencer as resistências da máquina burocrática e a liquidação estava anunciada para breve foi isso que ele anunciou a Coleone quando este entrou seguido da filha pediram tanto ele como Dona Adelaide notícias do amigo e do irmão a irmã nunca entendera direito o irmão com a crise não o ficou compreendendo melhor mas o sentira profundamente com um sentimento simples de irmã e desejava ardentemente a sua cura Ricardo coração dos outros gostava do major encontrada nele certo apoio moral e intelectual de que precisava os outros gostavam de ouvir o seu canto apreciavam como simples diletantes mas o major era o único que ao fundo da sua tentativa e compreendia o alcance patriótico de sua obra de resto ele agora sofria particularmente sofria na sua glória produto de um lento e seguido trabalho de anos é que apareceram um crioulo a cantar modinhas e cujo nome começava a tomar força e já era citado ao lado do seu aborrecia-se com o rival por dois fatos primeiro pelo sujeito ser preto e segundo por causa das suas teorias não é que ele tivesse o geriz a particular aos pretos é que ele via no fato de haver um preto famoso tocando violão era que tal coisa ia diminuir ainda mais o prestígio do instrumento se o seu rival tocasse piano e por isso ficasse célebre não havia mal algum ao contrário o talento do rapaz levantava sua pessoa por intermédio de um instrumento considerado mas tocando violão era o inverso o preconceito que lhe cercava a pessoa desmoralizava o misterioso violão que ele tanto estimava e além disso com aquelas teorias mas ora querer que a modinha diga alguma coisa e tenha versos certos que tolice e Ricardo o levava a pensar nesse rival inesperado que se punha assim diante dele como um obstáculo imprevisto na subida maravilhosa para sua glória precisava afastá-lo esmagá-lo mostrar a sua superioridade indiscutível mas como a reclame já não bastava o rival a empregava também se ele tivesse um homem notável um grande literato que escrevesse um artigo sobre ele e a sua obra a vitória estava certa era difícil encontrar esses nossos literatos eram tão tolos e viviam tão absorvidos em coisas francesas pensou no jornal ou violão em que ele desafiasse o rival e o esmagasse numa polêmica era isso que precisava obter e a esperança estava em quaresma atualmente recolhida ao hospício mas felizmente em via de cura a sua alegria foi justamente quando soube que o amigo estava melhor não pude ir hoje disse ele mas irei domingo está mais gordo pouca coisa disse a moça conversou bem acrescentou com o leone até ficou contente quando soube que o Olga ia casar-se vai casar-se dona Olga parabéns obrigada fez ela quando é a Olga perguntou dona Adelaide lá para o fim do ano tem tempo e logo choveram perguntas sobre o noivo e afloraram as considerações sobre o casamento e ela se sentia e ela se sentia vexada julgada tanto as perguntas como as considerações impudentes e irritantes queria fugir a conversa mas voltavam ao mesmo assunto não só Ricardo mas a velha Adelaide mais loucaz e curiosa que comumente esse suplício que se repetia em todas as visitas quase a fazia arrepender-se de ter aceitado o pedido por fim achou um subterfúgio perguntando como vai o general não o tenho visto mas a filha sempre vem aqui ele deve andar bem a esmênia que anda triste desolada coitadinha dona Adelaide contou então o drama que ajudava a pequenina alma da filha do general cavalcante aquele jacó de cinco anos embarcara para o interior há três ou quatro meses e não mandara nenhuma carta nenhum cartão a menina tinha aquilo como um rompimento e ela tão incapaz de um sentimento mais profundo de uma aplicação mais séria de energia mental e física sentia o muito como coisa irremediável que absorvia toda a sua atenção para a esmênia é como se todos os rapazes casadouros tivessem deixado de existir arranjar outro era problema insolúvel ela trabalha acima de suas forças coisa difícil namorar escrever cartinhas fazer acenos dançar ir a passeios ela não podia mais com isso decididamente estava condenada a não se casar acertia a suportar durante toda a existência esse estado de solteira que apavorava quase não se lembrava das feições do noivo dos seus olhos esgaziados do seu nariz duro e fortemente ósseo independente da memória dele vinha de sempre a consciência quando de manhã o estafeta não lhe entregava a carta essa outra ideia não casar era um castigo a que nota ia casar-se o genelício já estava tratando dos papéis e ela que esperara tanto e fora a primeira a noivar-se ia ficar maldita rebaixada diante de todas parecia até que ambos estavam contentes com aquela fuga inexplicável de cavalcante como eles se riam durante o carnaval como eles atiraram aos seus olhos aquela viúvez prematura durante os folguetos carnavalescos punham tanta fúria no jogo de confetes e bisnagas de modo a deixar bem claro a felicidade de ambos aquela marcha gloriosa invejada para o casamento em face do seu abandono ela disfarçava bem a impressão da alegria deles que lhe parecia indecente e hostil mas o escárnio da irmã que lhe dizia constantemente brinca Ismene ele está longe vai aproveitando metia-lhe raiva a raiva terrível de gente fraca que corrói interiormente por não poder arrebentar de qualquer forma então para espantar os maus pensamentos ela se punha a olhar o aspecto poeril da rua marchetada de papeluchos multicores e as serpentinas e risadas pendentes nas sacadas mas o que fazia bem a sua natureza pobre comprimida eram os cordões aquele ruído de atabaques e adufes de tambores e pratos mergulhando nessa barulheira o seu pensamento repousava e como que a ideia que a perseguia desde tanto tempo ficava impedida de ir entrar na cabeça de resto aqueles vestuários extravagantes de índios aqueles adornos de uma mitologia francamente selvagem jacarés cobras jabutis vivos bem vivos traziam a pobreza de sua imaginação imagens risonhas de rios claros florestas imensas lugares de sossego e pureza que a reconfortavam também aquelas cantigas gritadas berradas num ritmo duro e de uma grande indigência melódica vinham como reprimir a mágoa que ia nela abafada comprimida contida que pedia uma explosão de gritos mas para o que não lhe sobrava força bastante e suficiente um noivo partira um mês antes do carnaval e depois do grande festejo carioca a sua tortura foi maior sem hábito de leitura e de conversa sem atividade doméstica qualquer ela passava os dias deitada sentada a girar em torno de um mesmo pensamento não casar era-lhe doce chorar nas horas de entrega da correspondência tinha ainda uma alegre esperança talvez mas a carta não vinha e voltava ao seu pensamento não casar dona Adelaide acabando de contar o desastre da triste ismênia comentou merecia um castigo isso não acham coleone interveio com brandura e boa vontade não há razão para desesperar há muita gente que tem preguiça de escrever qual fez dona Adelaide há três meses senhor Vicente não volta disse Ricardo sentenciosamente e ela ainda o espera dona Adelaide perguntou Olga não sei minha filha ninguém entende essa moça fala pouco se fala desmeia as palavras é mesmo uma natureza que parece sem sangue e sem nervos sente-se a sua tristeza mas não fala é orgulho perguntou ainda Olga não não se fosse orgulho ela não se referia de vez em quando ao noivo é antes moleza preguiça parece que ela tem medo de falar para que as coisas não venham a acontecer e os pais que dizem a isso indagou Coleone não sei bem mas pelo que pude perceber o incômodo do general não é grande e dona Maricota julga que ela deve arranjar outro era o melhor disse Ricardo eu creio que ela não tenha mais prática disse sorrindo dona Adelaide levou tanto tempo noiva e a conversa já tinha virado para outros assuntos quando a esmenia veio fazer a sua visita a diária irmã de Quaresma cumprimentou todos e todos sentiram que ela penava o sofrimento dava-lhe mais atividade à fisionomia as pálpebras estavam roxas e até os seus pequenos olhos pardos tinham mais brilho e expansão indagou da saúde de Quaresma e depois calaram-se um instante por fim dona Adelaide lhe perguntou recebeste carta a esmenia ainda não respondeu ela com grande economia de voz Ricardo moveu-se na cadeira batendo com o braço num Dunkerque veio atirar ao chão uma figura de biscuit que se esfacelou em inúmeros fragmentos quase sem ruído fim de o bibelo capítulo 1 da segunda parte de triste fim de Policarpo Quaresma esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Fernando Miramontes Triste fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto Capítulo 1 da segunda parte No Sossego Não era feio o lugar mas não era belo Tinha, entretanto, o aspecto tranquilo e satisfeito de quem se julga bem com a sua sorte A casa erguia-se sobre um socalco uma espécie de degrau formando a subida para a maior altura de uma pequena colina que lhe corria nos fundos Em frente por entre os bambus da cerca olhava uma planície a morrer nas montanhas que se viam ao longe Um regato de águas paradas e sujas cortava paralelamente a testada da casa Mais adiante o trem passava vincando a planície com a fita clara de sua linha capinada Um carreiro com casas de um e de outro lado saia da esquerda e ia ter a estação atravessando o regato e serpeando pelo plano A habitação de quaresma tinha assim um amplo horizonte olhando para o levante a Noruega e era também risonha e graciosa nos seus muros caiados Edificada com a desoladora indigência arquitetônica das nossas casas de campo possuía, porém vastas salas amplos quartos todos com janelas e uma varanda com uma colunata heterodoxa Além desta principal o sítio do sossego como se chamava tinha outras construções a velha casa da farinha que ainda tinha o forno intacto e a roda desmontada e uma estrebaria coberta de sapé Não havia três meses que vier habitar aquela casa naquele ermo lugar a duas horas do rio por estrada de ferro após ter passado seis meses no hospício da Praia das Saudades sair acurado quem sabe lá parecia não delirava e os seus gestos e propósitos eram de homem comum embora sob tal aparência se pudesse sempre crer que não se lhe despedira de todo já não se dirá a loucura mas o sonho que se vara durante tantos anos foram mais de seis meses de repouso e útil sequestração que mesmo de uso de uma terapêutica psiquiátrica Quaresma viveu lá no manicômio resignadamente conversando com seus companheiros onde via ricos que se diziam pobres pobres que se diziam ricos sábios a mal dizer da sabedoria ignorantes a se proclamarem sábios mas deles todos daquele que mais se admirou foi de um velho e plácido negociante da rua dos pescadores que se supunha Átila eu dizia o pacato velho sou Átila sabe sou Átila tinha fracas notícias da personagem sabia o nome e nada mais sou Átila matei muita gente e era só saiu o major mais triste ainda do que viver a toda a vida de todas as coisas tristes de ver no mundo a mais triste é a loucura é a mais depressora e pungente aquela continuação da nossa vida tal e qual com um desarranjo imperceptível mas profundo e quase sempre insondável que a inutiliza inteiramente faz pensar em alguma coisa mais forte que nós que nos guia que nos impele e em cujas mãos somos simples joguetes em vários tempos e lugares a loucura foi considerada sagrada e deve haver razão nisso no sentimento que se apodera de nós quando ao vermos um louco desarras o ar pensamos logo que já não é ele quem fala é alguém é alguém que vê por ele interpreta as coisas por ele está atrás dele invisível quaresma saiu envolvido penetrado da tristeza do manicômio voltou a sua casa mas a vista das suas coisas familiares não lhe tirou a forte impressão de que vinha impregnado embora nunca tivesse sido alegre a sua fisionomia apresentava mais desgosto que antes muito abatimento moral e foi para levantar o ânimo que se recolheu aquela risonha casa de roça onde se dedicava a modestas culturas não fora ele porém quem se lembrara fora a filhada que lhe trouxe a ideia aquele doce acabar para sua vida vendo-o naquele estado de abatimento triste taciturno sem coragem de sair enclausurado em sua casa de São Cristóvão Olga dirigiu-se um dia ao padrinho meiga e filialmente o padrinho por que não compra um sítio seria tão bom fazer as suas culturas ter o seu pomar a sua horta não acha tão taciturno que ele estivesse não pôde deixar de modificar imediatamente a sua fisionomia a lembrança da moça era um velho desejo seu esse de tirar da terra o alimento a alegria e a fortuna e foi lembrando dos seus antigos projetos que respondeu a filhada é verdade minha filha que magnífica ideia tens tu há por aí tantas terras férteis sem emprego a nossa terra tem os terrenos mais férteis do mundo o milho pode dar até duas colheitas e quatrocentos por um a moça esteve quase arrependida da sua lembrança pareceu-lhe que ia atear no espírito do padrinho manias já extintas em toda a parte não acha meu padrinho há terras férteis mas como no Brasil apressou-se ele em dizer há poucos países que as tenham vou fazer o que tu dizes plantar criar cultivar o milho o feijão a batata inglesa tu irás ver as minhas culturas a minha horta o meu pomar então é que te convencerás como são fecundas as nossas terras a ideia caiu-lhe na cabeça e germinou logo o terreno estava amanhado e só esperava uma boa semente não lhe voltou a alegria que jamais teve mas a taciturnidade foi-se com o abatimento moral e veio-lhe a atividade mental cerebrina por assim dizer de outros tempos indagou dos preços correntes das frutas dos legumes das batatas dos aipins calculou que 50 laranjeiras 30 abacateiros 80 pecegueiros outras árvores frutíferas além dos abacaxis que mina das abóboras e outros produtos menos importantes podiam dar o rendimento anual de mais de 4 contos tirando as despesas seria ocioso trazer para aqui os detalhes dos seus cálculos baseados em tudo no que vem estabelecido nos boletins da associação da agricultura nacional levou em linha de conta a produção média de cada pé de fruteira de hectare cultivado e também os salários as perdas inevitáveis e quanto aos preços ele foi em pessoa ao mercado buscá-los planejou a sua vida agrícola com a exatidão e meticulosidade que punha em todos seus projetos encarou-a por todas as faces pessoas vantagens e ônus e muito contente ficou em vê-la monetariamente atraente não por ambição de fazer fortuna mas por haver nisso mais uma demonstração das excelências do Brasil e foi obedecendo a essa ordem de ideias que comprou aquele sítio cujo nome sossego cabia tão bem a nova vida que adotara após a tempestade que o sacudia durante quase um ano não ficava longe do rio e ele o escolhera assim mesmo maltratado abandonado para melhor demonstrar a força e o poder da detenacidade do carinho no trabalho agrícola esperava grandes colheitas de frutas de grãos de legumes e do seu exemplo nasceriam mil outros cultivadores estando em breve a grande capital cercada de um verdadeiro celeiro virente e abundante a dispensar os argentinos e europeus com que alegria ele foi para lá quase não teve saudades de sua velha casa de São Januário agora propriedade de outras mãos talvez destinada ao mercenário mistério de lar de aluguel não sentiu que aquela vasta sala abrigou calmo dos seus livros durante tantos anos fosse servir para salão de baile fútil fosse testemunhar talvez rixas de casais desentendidos ódios de família ela tão boa tão doce tão simpática com seu teto alto e as suas paredes lisas em que se tinham incrustados o desejo de sua alma e toda ela penetrada da exalação dos seus sonhos ele foi contente como era tão simples viver na nossa terra quatro contos de réis por ano tirados da terra facilmente docemente alegremente ó terra abençoada como é que toda a gente queria ser empregado público apodrecer numa banca sofrer na sua independência e no seu orgulho como é que se preferia viver em casas apertadas sem ar sem luz respirar um ambiente epidêmico sustentar-se de maus alimentos quando se podia tão facilmente obter uma vida feliz farta livre alegre e saudável e era agora que ele chegava a essa conclusão depois de ter sofrido a miséria da cidade e o emasculamento da repartição pública durante tanto tempo chegar a tarde mas não a ponto de que não pudesse antes da morte travar conhecimento com a doce vida campestre e a peracidade das terras brasileiras então pensou que foram vãos aqueles seus desejos de reformas capitais nas instituições e costumes o que era principal a grandeza da pátria estremecida era uma forte base agrícola um culto pelo seu solo o bérrimo para alicerçar fortemente todos os outros destinos que ela alinha de preencher demais com terras tão férteis climas variados a permitir uma agricultura fácil e rendosa este caminho estava naturalmente indicado e ele viu então diante dos seus olhos as laranjeiras em flor olentes muito brancas e se enfileirar pelas encostas das colinas como teoria de noivas os abacateiros de troncos rugosos a sopesar com um esforço os grandes pomos verdes as jabuticabas negras a estalar dos caules rígios os abacaxis coroados que nem reis recebendo a unção quente do sol as abobreiras a se arrastarem com flores carnudas cheias de pólen as melancias de um verde tão fixo que parecia pintado os pêssegos veludosos as jacas monstruosas os jambos as mangas capitosas e dentre tudo aquilo surgia uma linda mulher com um regaço cheio de frutos e um dos ombros nu a lhe sorrir agradecida com um material sorriso demorado de deusa era a pomona a deusa dos verges e dos jardins as primeiras semanas que passou no sossego quaresma as empregou numa exploração em regra da sua nova propriedade havia nela terra bastante velhas árvores frutíferas um capoeirão grosso com camarás bacurubus tinguacibas tibibuias monjolos e outros espécimes Anastácio que o acompanhara apelava para suas recordações de antigo escravo de fazenda e era quem ensinava os nomes dos indivíduos da mata quaresma muito lido e sabido em coisas brasileiras o major logo organizou um museu dos produtos naturais do sossego as espécies florestais e campesinas que foram etiquetadas com seus nomes vulgares e quando era possível com os científicos os arbustos em herbário e as madeiras em pequenos tocos seccionados longitudinal e transversalmente os azares de leitura tinham-o levado a estudar as ciências naturais e o puror autodidata dera à quaresma sólidas noções de botânica zoologia mineralogia e geologia não foram só os vegetais que mereceram as honras de um inventário os animais também mas como ele não tinha espaço suficiente e a conservação dos exemplares exigia mais cuidado quaresma limitou-se a fazer o seu museu no papel por onde sabia que as terras eram povoadas de tatus cutias preás cobras variadas saracuras sanãs avinhados coleiros ties etc a parte mineral era pobre argilas areia e aqui e ali uns blocos de granito esfoliando-se acabado esse inventário passou duas semanas a organizar a sua biblioteca agrícola e uma relação de instrumentos meteorológicos para auxiliar os trabalhos da lavoura encomendou livros nacionais franceses portugueses comprou termômetros barômetros pluviômetros higrômetros anemômetros vieram estes e foram arrumados e colocados convenientemente anastácia assistia a todos esses preparativos com assombro pra que tanta coisa tanto livro tanto vidro estaria o seu antigo patrão dando para farmacêutico a dúvida do preto velho não durou muito estando certa vez quaresma a ler o publiômetro anastácia ao lado olhava o espantado como quem assiste a um passe de feitiçaria o patrão notou o espanto criado e disse sabes o que estou fazendo anastácia não senhor estou vendo se choveu muito pra que isso patrão a gente sabe logo de olho quando chove muito ou pouco isso de plantar é capinar pôr as sementes na terra deixar crescer e apanhar ele falava com a voz mole de africano sem erros fortes com lentidão e convicção e convicção quaresma sem abandonar o instrumento tomou em consideração o conselho de seu empregado o capim e o mato cobriam as suas terras as laranjeiras os abacateiros as mangueiras estavam sujos cheios de galhos mortos e cobertos de uma meduzina cabeleira de erva de passarinho mas como não fosse época própria a poda e ao corte dos galhos quaresma limitou-se a capinar por entre os pés das fruteiras de manhã logo a marinha ser ele mais o anastácio lá iam de inchada ao ombro para o trabalho do campo o sol era forte e rígido o verão estava no auge mas quaresma era inflexível e corajoso lá ia era de velo coberto com um chapéu de palha de coco atracado a um grande enxadão de cabo nodoso ele muito pequeno milpe a dar golpes sobre golpes para arrancar um teimoso pé de guaximba a sua enxada mais parecia uma draga um escavador que um pequeno instrumento agrícola anastácio junto ao patrão olhava-o com piedade e espanto por gosto andar naquele sol a capinar sem saber há cada coisa neste mundo e os dois iam continuando o velho preto ligeiro rápido raspando o mato rasteiro com a mão habituada a cujo impulso a enxada resvalava sem obstáculo pelo solo destruindo a erva má quaresma furioso a arrancar torrões de terra daqui dali demorando-se muito em cada arbusto e às vezes quando o golpe falhava e a lâmina do instrumento roçava a terra a força era tanta que se erguia uma poeira infernal fazendo supor que por aquelas paragens passaram pelotão de cavalaria anastácio então intervinha humildemente mas em tom professoral não é assim seu major não se mete a enxada pela terra adentro é de leve assim e ensinava ao se ensinar a terna experiente o jeito de serviço do velho instrumento de trabalho quaresma agarrava-o punha-se em posição e procurava com toda boa vontade usá-lo da maneira ensinada era em vão o flange batia na erva a enxada saltava e ouvia-se um pássaro ao alto soltara uma piada irônica bem te vi o major empurecia-se tentava outra vez fatigava-se suava enchia-se de raiva e batia com toda a força e houve várias vezes que a enxada batendo em falso escapando ao chão vê-lo perder o equilíbrio cair e beijar a terra mãe dos frutos e dos homens o pincenê saltava partia-se de encontro a um seixo o major ficava todo empurecido e voltava com mais rigor e energia a tarefa que se impusera mas tanto é em nossos músculos firme a memória ancestral desse sagrado trabalho de tirar da terra o sustento de nossa vida que não foi impossível a quaresma acordar nos seus o jeito um forte assentos um forte assento de resignação mórbida então aí por depois do meio dia quando o calor parecia narcotizar tudo e mergulhar em silêncio a vida inteira é que o velho major percebia bem a alma dos trópicos feita de desencontros como aquele que se via agora de um sol alto claro olímpico a brilhar sobre um torpor de morte que ele mesmo provocava almoçavam mesmo no oito comidas do dia anterior aquecidas rapidamente sobre o improvisado fogão de calhaus e o trabalho ia assim até a hora do jantar havia em quaresma um entusiasmo sincero entusiasmo de ideólogo e quer pôr em prática a sua ideia não se agastou com as primeiras ingratidões da terra aquele seu mórbido amor pelas ervas daninhas e o incompreensível ódio pela enxada fecundante capinava e capinava sempre até vir jantar esta refeição ele fazia mais demorada conversava um pouco com a irmã contava-lhe a tarefa do dia consistindo sempre em avaliar a área já limpa sabes Adelaide amanhã estarão as laranjeiras limpas não ficará nem mais uma tolceira de mato a irmã mais velha que ele não partilhava aquele seu entusiasmo pelas coisas da roça considerava-o silenciosa e se vier a viver com ele não foi senão pelo hábito de acompanhá-lo de certo ela o estimava mas não o compreendia não chegava a entender nem os seus gestos nem a sua agitação interna por que não seguir a ele o caminho dos outros não se formar e se fizer a deputado era tão bonito andar com livros anos e anos para não ser nada que doideira seguir ao alçossego e para entreter-se criava galinhas com grande alegria do irmão cultivador está direito dizia ela quando o irmão lhe contava as coisas do seu trabalho não vá ficares doente neste sol todo dia qual doente Adelaide não está vendo como esta gente tem tanta saúde por aí se adoecem é porque não trabalham acabado o jantar quaresma chegava à janela que dava para o galinheiro e atirava migalhas de pão às aves ele gostava desse espetáculo naquela luta encarnecida entre patos gansos galinhas pequenos e grandes dava-lhe uma imagem reduzida da vida e dos prêmios que ela comporta depois fazia indagações sobre a vida do galinheiro já nasceram os patos Adelaide ainda não faltam oito dias ainda e logo a irmã acrescentava tua filhada deve casar-se sábado tu não vais não não posso vou incomodar-me luxo manda um leitão e um peru ora tu que presente que é que tem é da tradição justamente estavam nesse dia assim a conversar os dois irmãos na sala de jantar da velha casa roceira quando anastácio veio avisar-lhes que se achava um cavaleiro na porteira desde que ali se instalara nenhuma visita batera à porta de quaresma a não ser a gente pobre do lugar a pedir isso ou aquilo esmolando disfarçadamente ele mesmo não travara conhecimento com ninguém de modo que foi com surpresa que recebeu o aviso do velho preto apressou-se em ir receber o visitante na sala principal ele já subia a pequena escada da frente e penetrava pela varanda dentro boas tardes major boas tardes faz favor de entrar o desconhecido entrou e sentou-se era um tipo comum mas o que havia nele de estranho era a gordura não era desmedida ou grotesca mas tinha um aspecto desonesto parecia que a fizera de repente e comia a mais não poder com medo de a perder de um dia para o outro era assim como a de um lagarto que em tesoro enxúdea para o inverno ingrato através da gordura de suas bochechas via-se perfeitamente a sua magreza natural normal e se devia ser gordo não era naquela idade com pouco mais de trinta anos sem dar tempo que todo ele engordasse porque se as suas faces eram gordas as suas mãos continuavam magras com longos dedos fusiformes e ágeis o visitante falou eu sou o tenente antonino dutra escrevão da coletoria alguma formalidade indagou o medroso quaresma nenhuma major já sabemos quem o senhor é não há novidade nem nenhuma exigência legal o escrevão tossiu tirou um cigarro ofereceu outra quaresma e continuou sabendo que o major vem estabelecer-se aqui tomei a iniciativa de vir incomodá-lo não é coisa de importância creio que o major oh por deus tenente venho pedir-lhe um pequeno auxílio um óbulo para a festa da conceição a nossa padroeira de cuja irmandade sou tesoureiro perfeitamente é muito justo apesar de não ser religioso estou uma coisa nada tem com a outra é uma tradição do lugar que devemos manter é justo o senhor sabe continuou o escrivão a gente daqui é muito pobre e a irmandade também de forma que somos abrigados a apelar para boa vontade dos moradores mais remediados desde já portanto major não espere um pouco oh major não se incomode não é para já enxugou o rosto guardou o lenço olhou um pouco lá fora e acrescentou que calor um verão como este nunca vi aqui tem se dado bem major muito bem pretende dedicar-se à agricultura pretendo e foi mesmo por isso que vim para a roça isso hoje não presta mas no outro tempo esse sítio já foi uma lindeza major quanta fruta quanta farinha as terras estão cansadas e qual cansada seu antonino não há terras cansadas a europa é cultivada há milhares de anos entretanto mas lá se trabalha por que não se há de trabalhar aqui também lá isso é verdade mas há tantas contrariedades na nossa terra que qual meu caro tenente não há nada que não se vença o senhor verá com o tempo major na nossa terra não se vive senão de política fora disso babau agora mesmo manda tudo obrigado por causa da questão da eleição dos deputados ao dizer isso o escrivão lançou por baixo de suas pálpebras gordas um olhar pesquisador sobre a ingênua fisionomia de Quaresma que questão é indagou Quaresma o tenente parecia que esperava a pergunta e logo fez com alegria então não sabe não eu lhe explico o candidato do governo é o doutor Castriotto moço honesto bom orador mas entenderam aqui certos presidentes de câmaras municipais do distrito que se hão de sobrepor ao governo só porque o senador Guariba rompeu com o governador e zaz apresentaram um tal Neves que não tem serviço algum ao partido e nenhuma influência que pensa o senhor eu nada o serventuário do físico ficou espantado havia no mundo um homem que sabendo e morando no município de Curuzú não se incomodasse com a briga do senador Guariba com o governador do estado não era possível pensou e sorriu levemente com certeza disse ele consigo esse malandro quer ficar bem com os dois para depois arranjar-se sem dificuldade estava tirando sardinha com mão de gato aquilo devia ser um ambicioso matreiro era preciso cortar as asas daquele estrangeiro que vinha não se sabe de onde o major é um filósofo disse ele com malícia quem me dera fez com ingenuidade quaresma antonino ainda fez rodar um pouco a conversa sobre a grave questão mas desanimado de penetrar nas tensões ocultas do major apagou a fisionomia e disse em ar de despedida então o major não se recusa a concorrer para a nossa festa não é? deu certo os dois se despediram debruçado na varanda quaresma ficou a vê-lo montar no seu pequeno castanho luzidio de suor gordo e vivo o escrivão afastou-se desapareceu na estrada e o major ficou a pensar no interesse estranho que essa gente punha nas lutas políticas nessas tricas eleitorais como se nela houvesse qualquer coisa de vital e importante não atinava porque uma resinga entre dois figurões importantes vinha por desarmonia entre tanta gente cuja vida estava tão fora da esfera daqueles não estava ali a terra boa para cultivar e criar não exigia ela uma árdua luta diária porque não se empregava o esforço que se punha naqueles barulhos de votos de atas no trabalho de fecundá-la de tirar dela seres vidas trabalho igual ao de deus e dos artistas era tolo estar a pensar em governadores e guaribas quando a nossa vida pede tudo à terra e ela quer carinho luta luta trabalho e amor o sufragio universal pareceu-lhe um flagelo o trem apitou e ele demorou-se a vê-lo chegar é uma emoção especial de quem mora longe essa de ver chegar os meios de transporte que nos põem em comunicação com o resto do mundo há uma mescla de medo e de alegria ao mesmo tempo que se pensa em boas novas pensam-se também más alternativa angustia o trem ou o vapor como quem vem do indeterminado do mistério e traz além de notícias gerais boas ou más também o gesto um sorriso a voz das pessoas que amamos e estão longe quaresma esperou o trem ele chegou arfando e se estirando como um réptil pela estação afora a luz forte do sol poente não se demorou muito apitou de novo e saiu a levar notícias amigos riquezas tristezas por outras estações além o major pensou ainda um pouco como aquilo era bruto e feio e como as invenções do nosso tempo se afastam tanto da linha imaginária da beleza que os nossos educadores de dois mil anos atrás nos legaram olhou a estrada que levava a estação em um sujeito dirigia-se para sua casa quem podia ser limpou o pincenês e assestou-o para o homem que caminhava com pressa quem era aquele chapéu dobrado como um morrião aquele fraque comprido passo miúdo um violão era ele adelaide está aí o ricardo fim de nosso cego capítulo 2 da segunda parte de triste fim de policarpo quaresma esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Fernando Miramontes triste fim de policarpo quaresma de Lima Barreto capítulo 2 da segunda parte espinhos e flores os subúrbios do Rio de Janeiro são a mais curiosa coisa em matéria de edificação da cidade a topografia do local caprichosamente montuosa influiu de certo para tal aspecto mais influíram porém os azares das construções nada mais irregular mais caprichoso mas sem plano qualquer pode ser imaginado as casas surgiram como se fossem semeadas ao vento e conforme as casas as ruas se fizeram há algumas delas que começam largas como boulevards e acabam estreitas que nem vielas dão voltas circuitos inúteis e parecem fugir ao alinhamento reto com um ódio tenaz e sagrado às vezes se sucedem na mesma direção com uma frequência irritante outras se afastam e deixam de permeio um longo intervalo coeso e fechado de casas num trecho há casas amontoadas umas sobre as outras numa angústia de espaço desoladora logo adiante um vasto campo abre ao nosso olhar uma ampla perspectiva marcham assim ao acaso as edificações e consequentemente o arruamento há casas de todos os gostos e construídas de todas as formas vai-se por uma rua haver um correr de chalés de porta e janela parede de frontal humildes e acanhados de repente se nos depara uma casa burguesa dessas de compoteiras na simalha rendilhada a se erguer sobre um porão alto com mezaninos gradeados passada essa surpresa olha-se a colar e dá-se com uma choupana de pau a pique coberta de zinco ou mesmo palha em torno da qual formiga uma população adiante é uma velha casa de roça com varanda e colunas de estilo pouco classificável que parece vexada e querer ocultar-se diante daquela onda de edifícios disparatados e novos não há nos nossos subúrbios coisa alguma que nos lembre os famosos das grandes cidades europeias com as suas vilas de ar repousado e satisfeito as suas estradas e ruas macadamizadas e cuidadas nem mesmo se encontram aqueles jardins cuidadinhos aparadinhos penteados porque os nossos se ousar são em geral pobres feios e desleixados os cuidados municipais também são variáveis e caprichosos às vezes nas ruas há passeios em certas partes e outras não algumas vias de comunicação são calçadas e outras da mesma importância estão ainda em estado de natureza encontra-se aqui um pontilhão bem cuidado sobre o rio seco e passos além temos que atravessar um ribeirão sobre uma pinguela de trilhos mal juntos há pelas ruas damas elegantes com sedas e brocados evitando a custo que a lama ou o pó lhes empanem o brilho do vestido há operários de tamancos há per alvilhos a última moda há mulheres de chita e assim pela tarde quando essa gente volta do trabalho ou do passeio a mescla se faz numa mesma rua num quarteirão e quase sempre o mais bem posto não é que entra na melhor casa além disto os subúrbios tem mais aspectos interessantes sem falar no namoro epidêmico e no espiritismo endêmico as casas de cômodos quem as suporia lá constitui um deles bem inédito casas que mal dariam para uma pequena família são divididas subdivididas e os minúsculos aposentos assim obtidos alugados à população miserável da cidade aí nesses caixotinhos humanos é que se encontra a fauna menos observada da nossa vida sobre a qual a miséria paira com rigor londrino não se podem imaginar profissões mais tristes e mais inopinadas da gente que habita tais caixinhas além dos serventes de repartições contínuos de escritórios podemos deparar velhas fabricantes de rendas de bilhos compradores de garrafas vazias castradores de gatos cães galos mandigueiros catadores de ervas medicinais enfim uma variedade de profissões miseráveis que as nossas pequenas e grandes burguesias não podem adivinhar às vezes num cubículo desses se amontou uma família e há ocasiões em que seus chefes vão a pé para a cidade por falta do níquel do trem ricardo o coração dos outros morava em uma pobre casa de cômodos de um dos subúrbios não era das sórdidas mas era uma casa de cômodos dos subúrbios desde anos que ele a habitava e gostava da casa que ficava trepada sobre uma colina olhando a janela do seu quarto para uma ampla extensão nitificada que ia da piedade a todos os santos vistos assim do alto os subúrbios têm a sua graça as casas pequeninas pintadas de azul de branco de oca engastadas nas comas verde-negras das mangueiras tendo de permeio aqui e ali um coqueiro ou uma palmeira alta e soberba fazem a vista boa e a falta de percepção do desenho das ruas põem no panorama um sabor de confusão democrática de solidariedade perfeita entre as gentes que as habitam e o trem minúsculo rápido atravessa tudo aquilo dobrando a esquerda inclinando-se para a direita muito flexível nas suas grandes vértebras de carros como uma cobra entre pedrouços era daquela janela que ricard espraiava as suas alegrias as suas satisfações os seus triunfos e também os seus sofrimentos e mágoas ainda agora estava ele lá debruçado no peitoril com a mão em concha no queixo colhendo com a vista uma grande parte daquela bela grande e original cidade capital de um grande país de que ele a modos que era e se sentia a ser a alma consubstanciado os seus tênues sonhos e desejos em versos discutíveis mas que a plangência do violão se não lhes dava sentido dava um que de balbúcio de queixo humidorido da pátria criança ainda ainda na sua formação em que pensava ele não pensava só sofria também aquele tal preto continuava na sua mania de querer fazer a modinha dizer alguma coisa e tinha adeptos alguns já o citavam como rival dele Ricardo outros já afirmavam que o tal rapaz deixava longe o coração dos outros e alguns mais ingratos já esqueciam os trabalhos o tenaz trabalhar de Ricardo o coração dos outros em prol do levantamento da modinha e do violão e nem nomeavam o abnegado obreiro com o olhar perdido Ricardo lembrava-se de sua infância daquela sua aldeia sertaneja na casinha dos seus pais com seu curral e o mugido dos vitelos e o queijo aquele queijo tão substancial tão forte feio como aquela terra mas feraz como ela tanto que bastava comer dele uma pequena fatia para se sentir almoçado e as festas saudades e o violão como aprendeu o seu mestre o maneco Borges não lhe predissera o futuro irás longe Ricardo a viola quer teu coração por que então aquele encarnecimento aquele ódio contra ele ele que trouxera para esta terra de estrangeiros a alma o suco a substância do país e as lágrimas lhe saltaram quente dos olhos afora olhou um pouco as montanhas parejou o mar lá longe era bela a terra era linda era majestosa mas parecia ingrata e áspera no seu granito onipresente que se fazia negro e mal quando não era amaciado pela verdura das árvores e ele estava ali só só com a sua glória e o seu tormento sem amor sem confidente sem amigo só como um deus ou como um apóstolo em terra ingrata que não lhe quero ouvir a boa nova sofri em não ter um peito amado amigo em que derramasse aquelas lágrimas que iam cair no sol indiferente por aí lembrou-se dos famosos versos se choro bebe o pranto areia ardente com a lembrança ele baixou um pouco o olhar a terra e viu que no tanque da casa um tanto escondida dele uma rapariga preta lavava ela baixava o corpo sobre a roupa carregava todo o seu peso ensabuava-a ligeira batia-a de encontro a pedra e recomeçava teve pena daquela pobre mulher duas vezes triste na sua condição e na sua cor veio-lhe um afluxo de ternura e depois pôs-se a pensar no mundo nas desgraças ficando um instante enleado no enigma do nosso miserável destino humano a rapariga não o viu distraída com o trabalho e se pôs a cantar das doçuras dos seus olhos a brisa inveja já tem era dele Ricardo sorriu satisfeito e teve vontade de ir beijar aquela pobre mulher abraçá-la e como eram as coisas ele recebia lenitivo daquela rapariga era sua humilde e dorida voz que vinha afagar o seu tormento vieram-lhe então à memória aqueles versos do padre Caldas esse seu antecessor feliz que teve um auditório de fidalgas Lereno alegrou os outros e nunca teve alegria enfim era uma missão a rapariga acabou de cantar e Ricardo não se pôde conter vai bem dona Alice vai bem se não fosse porque ele pedia vis a rapariga estendeu a cabeça reconheceu quem falava e disse não sabia que o senhor estava aí se não não cantava na vista do senhor qual o que posso garantir-lhe que está bom muito bom cante Deus me livre para o senhor me acriticar embora existisse muito a rapariga não quis continuar as mágoas pareciam ter passado do pensamento de Ricardo veio ao interior do quarto e pôs-se a mesa na tensão de escrever o seu quarto tinha o mobiliário mais reduzido possível havia uma rede com franjas de rendas uma mesa de pinho sobre ela objetos de escrever uma cadeira uma estante com livros e pendurada a uma parede o violão na sua armadura de camurça havia também uma máquina para fazer café sentou-se e quis começar uma modinha sobre a glória essa coisa fugace que se tem e se pensa que não se tem alguma coisa impalpável incolhível como um sopro que nos alanceia queima inquieta e abraza como amor tentou começar dispôs o papel mas não pôde a emoção tinha sido forte toda a sua natureza tinha sido lavrada baralhada com a ideia daquele furto que se queria fazer ao seu mérito não conseguiu assentar o pensamento apanhar as palavras no ar sentir a música zumbir no ouvido a manhã ia alta as cigarras de fronte chilreavam no tamarineiro desfolhado começava a esquentar e o céu estava de um azul ligeiro tênue fino quis sair procurar um amigo espairecer com ele mas quem ainda se o quaresma ah o quaresma esse sim trazia-lhe conforto e consolo é verdade que ultimamente esse seu amigo achava-se pouco interessada pela modinha mas assim mesmo compreendi o seu propósito os fins e o alcance da obra que ele Ricardo se propunha ainda se o major estivesse perto mas tão longe consultou as algebeiras não chegava a dois mil réis a sua fortuna como ir? arranjaria um passe e iria bateram a porta traziam-lhe uma carta não reconheceu a letra rasgou um envelope com emoção que seria leu meu caro Ricardo saúde minha filha que nota casa-se depois de amanhã quinta-feira ela e o noivo fazem muito gosto que você apareça se o amigo não estiver comprometido com alguém agarre o violão e venha até cá tomar uma chavena de chá conosco seu amigo Albert Nass o trovador a proporção que lia ia mudando de fisionomia até então estava carregada e dura quando acabou de ler o bilhete um sorriso brincava por toda ela descia e subia ia de uma face a outra o general não o abandonara para o respeitável militar Ricardo coração dos outros ainda era o rei do violão iria e arranjaria passagem com o antigo vizinho de Quaresma contemplou um pouco o violão demoradamente eternamente agradecidamente como se fosse um índolo bem fazejo quando Ricardo penetrou em casa do general Albert Nass o último brinde havia sido levantado e todos se dirigiam para a sala de visitas em pequenos grupos dona Maricota vestia seda malva e o seu busto curto parecia ainda mais abafado mais socado naquele tecido caro que parece requerer corpos elegantes e flexíveis que nota estava radiante no vestido de noiva ela era alta de feições mais regulares que a irmã Ismênia mas menos interessante e mais comum de temperamento e alma embora faceira Lala a terceira filha do general que já se ajeitava moça tinha muito pó de arroz estava sempre a consertar o penteado e o sorrir para o tenente Fontes um casamento bem cotado e esperado Genelício dava o braço à noiva encasacado numa casaca amaltalhada que punha bem a mostra sua gibosidade e caminhava todo atrapalhado nos apertados sapatos de verniz Ricardo não os viu passar pois ao entrar a fila estava no general metido no segundo uniforme dos grandes dias que lia a mal como a farda de um guarda nacional endomingado mas quem tinha um ar importante marcial e navegado ao mesmo tempo palaciano era o contra almirante Caldas por apadrinho e estava irrepreensível na sua casaca do uniforme as âncoras reluziam como metade de bordo em hora de revista e os seus favoritos muitos penteados alargavam a sua face e pareciam desejar com ardor os grandes ventos do vasto oceano sem fim Ismene estava de rosa e andava pelas salas com seu ardolente com seu vagar com seus gestos lentos dando providências o Lulu o único filho do general empava no seu uniforme do colégio militar cheio de dourados e cabelos tanto mais que passara de ano graças aos empenhos do pai o general não tardou em vir falar com o Ricardo e os noivos quando o trovador os cumprimentou agradeceram-lhe muito e até que nota disse um sou muito feliz deitando a cabeça de lado e sorrindo para o chão sorriso que encheu de imenso transporte a cândida alma do menestrel deram começo às danças e o general o almirante o major inocêncio bustamante que também viera de uniforme com a sua banda roxa de honorário o doutor Florencio Ricardo e dois convidados outros foram para a sala de jantar palestrar um pouco o general estava satisfeito sonhava tantos anos uma cerimônia daquelas em sua casa e, enfim pela primeira vez via realizado esse anseio a ismênia foi aquela desgraça um ingrato mas para que recordar? os cumprimentos repetiram é um rapagão o seu novo genro disse um dos convidados novos o general tirou o pincenês que era preso por um trancelim de ouro e enquanto o limpava respondeu olhando com aquele jeito dos miúpes estou muito contente por aí pôs o pincenês endireitou o trancelim e continuou creio que casei bem minha filha rapaz formado bem encaminhado e inteligente o almirante acudiu e que carreira não é por ser meu parente mas com trinta e dois anos primeiro escriturário do tesouro é coisa nunca vista o genelício não está no tribunal de contas não passou? perguntou Florencio passou mas é a mesma coisa replicou o outro convidado novo que era da amizade do recém-casado de fato genelício tinha arranjado a transferência e não fora só isso que decidira casar-se tendo escrito uma síntese de contabilidade pública científica viu-se sem saber como cumulado de elogios pela imprensa desta capital o ministro atendendo ao mérito excepcional da obra mandou-lhe dar dois contos de prêmio tendo-se da edição feita a custa do estado na imprensa nacional era um grosso volume de quatrocentas páginas tipo doze escrito em estilo de ofício com uma basta documentação de decretos e portarias ocupando dois terços do livro na primeira frase da primeira parte o quinhão do livro verdadeiramente sintético e científico foi até muito notada e gabada pelos críticos não só pela novidade da ideia como também pela beleza da expressão dizia assim a contabilidade pública é a arte ou ciência de escriturar convenientemente a despesa e receita do estado além do prêmio e da transferência ele já tinha promessa de ser subdiretor na primeira vaga ouvindo tudo isso que tinham dito o amirante o general e os convidados novos o major não pôde deixar de observar depois da militar a melhor carreira é a da fazenda não acham? sim bem entendido fez o doutor florencio eu não quero falar dos formados apressou-se o major esses Ricardo sentia-se na obrigação dizer qualquer coisa e foi surtando a primeira frase que lhe veio aos lábios quando se prospera todas as profissões são boas não é tanto assim obterou o almirante alisando um dos favoritos não é para desfazer nas outras mas a nossa em albernaz em inocência albernaz levantou a cabeça como se quisesse apanhar no ar uma lembrança e depois replicou é mas tem os seus percalços quando se está numa atrapalhada fogo daqui tiro dali morre um grita outro como em curapaiti então o senhor esteve lá general? perguntou o convidado amigo de anelício não estive adoeci e vim para o Brasil mas o camisão não imagino o que foi você sabe não é inocêncio se estive lá Polidoro tinha a ordem de atacar Salsi flores à esquerda e nós caímos sobre os paraguaios mas os malandros estavam bem entrecheirados tinham aproveitado o tempo foi seu mitre disse inocêncio foi atacamos com fúria era um rimbombar de canhões que metia medo bala por todo canto os homens morriam como moscas um inferno quem venceu? perguntou um dos convidados novos todos entreolharam admirados exceto o general que julgava a sabedoria do paraguai excepcional foram os paraguaios isto é repeliram o nosso ataque é por isso que eu digo que a nossa profissão é bela mas tem as suas coisas isso não quer dizer nada também na passagem de umaitá ia dizendo o almirante o senhor estava a bordo? não eu fui mais tarde perseguições fizeram com que eu não fosse designado porque o embarque equivalia a uma promoção mas na passagem de umaitá na sala de visitas as danças continuavam com animação era raro que alguém viesse lá de dentro até onde eles estavam os risos a música e o mais que se adivinhava não distraíam aqueles homens das suas preocupações belicosas o general o almirante e o major enchiam de pasmo aqueles burgueses pacíficos contando batalhas em que não estiveram e pugnas valorosas que não pelejaram não há como um cidadão pacato bem comido tendo tomado alguns vinhos generosos para apreciar as narrações de guerra ele só vê a parte pitoresca a parte, por assim dizer, espiritual das batalhas dos encontros os tiros são os de salva e se matam é coisa de somenos a morte mesmo nas narrações feitas assim pede a sua importância trágica três mil mortos só de resto contadas pelo general albernaz que nunca tinha visto a guerra a coisa ficava edulcorada uma guerra biblioteque rose guerra de estampa popular em que não aparecem a carniçaria a brutalidade e a ferocidade normais estavam ricardo o doutor florencio o exato empregado como engenheiro das águas aqueles dois recentes conhecimentos de albernaz embevecidos boquiabertos invejosos diante das proezas imaginárias daqueles três militares um honorário talvez o menos pacífico dos três o único que tivesse mesmo tomado parte em alguma coisa guerreira quando dona maricota chegou sempre diligente altiva dando movimento e vida à festa era mais moça que o marido tinha ainda inteiramente pretos os cabelos na sua cabeça pequena que contrastava tanto com o seu corpo enorme ela vinha ofegante e dirigia o seu marido então chico que é isso ficam aí e eu que faço a sala que anime as moças pra sala todos já vamos dona maricota disse alguém não fez com rapidez a dona da casa é já vamos seu caldas seu ricardo os senhores e foi empurrando um a um pelo ombro depressa depressa que a filha do lemos vai cantar e depois é o senhor está ouvindo seu ricardo pois não minha senhora é uma ordem e foram no caminho o general parou um pouco chegou-se a coração dos outros e perguntou diga-me uma coisa como vai o nosso amigo quaresma vai bem tem-lhe escrito às vezes eu queria general o general suspendeu a cabeça levantou um pouco o piscinês que começava a cair e perguntou o que ricardo ficou intimidado com o ar marcial que a albernaz lhe fez a pergunta depois de uma ligeira hesitação respondeu de um jato com medo de perder as palavras eu queria que o senhor me arranjasse uma passagem um passe parei vê-lo o general estregou uns instantes de cabeça baixa coçou o cabelo e disse isso é difícil mas você apareça lá na repartição amanhã e continuaram a andar ainda andando o coração dos outros acrescentou estou com saudades dele depois tenho certos desgostos o senhor sabe um homem que tem nome vá lá amanhã dona maricota apareceu na frente falou a gastada vocês não vêm? já vamos fez o general e depois dirigindo-se a ricardo a juntou aquele quaresma podia estar bem mas foi meter-se com livros é isto eu há bem quarenta anos que não pego em livro chegaram a sala era vasta tinha dois grandes retratos em pesadas molduras douradas furiosos retratos a olho de albernase da mulher um espelho oval e alguns quadrinhos e a decoração estava completa da mobília não se podia julgar tinha sido retirada para dar mais espaço aos dançantes a noiva e o noivo estavam no sofá sentados a presidir a festa havia um ou outro decote poucas casacas algumas sobre casacas e muitos fracos por entre as cortinas de uma janela ricardo pôde ver a rua a calçada de fronte estava cheia a casa era alta e tinha jardim só de lá os curiosos os serenos podiam ver alguma coisa da festa lá lá no vão de uma sacada conversava com o tenente fontes o general contemplou-os e abençoou-os com um olhar aprovador a moça a famosa filha do lemos dispôs-se a cantar foi ao piano colocou a partitura e começou era uma romança italiana que ela cantou com a perfeição e o mau gosto de uma moça bem educada acabou palmas gerais mas frias soaram o doutor florêncio que ficara atrás do general comentou tem uma bela voz esta moça quem é? é a filha do lemos o doutor lemos da higiene respondeu o general canta muito bem está no último ano do conservatório observou ainda o Bernas chegou a vez de ricardo ele ocupou um canto da sala agarrou o violão afinou-o correu a escala em seguida tomou o ar trágico de quem vai representar o édipo rei e falou com voz grossa senhoritas senhores e senhoras consertou a voz e continuou vou cantar os teus braços modinha de minha composição música e versos é uma composição terna decente e de uma poesia exaltada seus olhos por aí quase lhe saiam das órbitas emendou espero que nenhum ruído se ouça porque senão a expiração se evola é o violão instrumento muito muito delicado bem a atenção era geral deu começo principiou brando gemebundo macio e longo como um soluço de onda depois houve uma parte rápida saltitante em que o violão estalava alternando um andamento e outro a modinha acabou aquilo tinha ido ao fundo de todos tinha acudido ao sonho das moças e aos desejos dos homens as palmas foram ininterruptas o general abraçou-o genelício levantou-se e deu-lhe a mão que nota no seu imaculado vestido de noiva também para fugir aos cumprimentos ricardo correu à sala de jantar no corredor chamavam-no senhor ricardo senhor ricardo voltou-se que ordena minha senhora era uma moça que ele pedia uma cópia da modinha não se esqueça dizia ela com meiguice não se esqueça gosto tanto das suas modinhas são tão ternas tão delicadas olhe dê aqui a ismênia para me entregar a noiva de cavalcante aproximava-se ouvindo falar seu nome perguntou que é dulce a outra explicou-lhe ela aceitou a incumbência e por sua vez perguntou a ricardo com sua voz dolente seu ricardo quando é que o senhor pretende estar com dona adelaide depois de amanhã espero eu vai lá vou pois então diga-lhe que me escreva eu queria tanto receber o macar e limpou os olhos furtivamente com seu pequenino lenço rendado espinhos e flores capítulo 3 da segunda parte de triste fim de policarpo quaresma esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Fernando Miramontes triste fim de policarpo quaresma de Lima Barreto capítulo 3 da segunda parte Golias no sábado da semana seguinte aquela em que a filha do general recebera como marido o grave e giboso genelício glória e orgulho do nosso funcionalismo público Olga casara-se a cerimônia correra com a pompa e a riqueza acostumada em pessoas da sua camada houve uns arremedos parisienses de corbéia de noiva e outros pequenos detalhes chiques que não a aborreceram mas que não a encheram lá de satisfação maior que as noivas comuns talvez nem mesmo essa ela tivesse não foi para a igreja em virtude de uma determinação certa da sua vontade continuava não encontrar dentro de si motivo para aquele ato mas aparentemente nenhuma vontade estranha a sua influíra para isso o marido que estava contente não seria muito com a noiva mas com a volta que a sua vida ia tomar ficando rico e sendo médico cheio de talento nas notas e recompensas escolares via diante de si uma larga estrada de triunfos nas posições e na indústria clínica não tinha fortuna alguma mas julgava o seu banal título um foral de nobreza equivalente àqueles com que os autênticos fidalgos da Europa brunem o nascimento das filhas dos salsicheiros ianques apesar de ser seu pai um importante fazendeiro por aí em algum lugar deste Brasil o sogro lhe dera tudo e tudo ele aceitara sem pejo sem o desprezo de um duque duque de plenamentos e medalhas a receber homenagens de um vilão que não roçou os bancos de uma academia julgava que a noiva o aceitara pelo seu maravilhoso título o pergaminho é verdade que foi não tanto pelo título mas pela sua simulação de inteligência de amor à ciência de desmedidos sonhos de sábio tal imagem que dele fizera durarem instantes em Olga depois foi a inércia da sociedade a sua tirania e a timidez natural da moça em romper que a levaram ao casamento tanto mais que ela de si para si pensava que se não fosse este seria outro a ele igual e o melhor era não adiar era por isso que ela não ia para a igreja em virtude de uma determinação certa de sua vontade embora sem perceber o constrangimento de um comando fora dela apesar da pompa esteve longe de ser uma noiva majestosa não obstante as origens puramente europeias era pequena muito mesmo ao lado do noivo alto ereto com uma fisionomia irradiante de felicidade e desse modo ela desaparecia dentro do vestido dos véus e daqueles atavios obsoletos com que se arreiam as moças que se vão casar de resto a sua beleza não era a grande beleza aquela que nós exigíamos das noivas ricas segundo o modelo das estampas clássicas no seu rosto nada de grego desse grego autêntico ou de pacotilha ou também dessa majestade de ópera lírica havia nos seus traços muita irregularidade mas a sua fisionomia era profunda e própria não só a luz dos seus grandes olhos negros que quase cobriam toda a cavidade orbitária fazia fulgurar o seu rosto móvel como a sua pequena boca de um desenho fino exprimia bondade malícia e o seu ar geral era de reflexão e curiosidade ao contrário do costume não saíram da cidade e foram morar em casa do antigo empreiteiro quaresma não fora a festa mandaram o leitão e o peru da tradição e escrever uma longa carta o sítio empolgaram o calor ia passar vinha a época das chuvas das semeaduras e não queria afastar-se de suas terras a viagem seria breve mas mesmo assim perdendo um dia ou dois era como se começasse a desertar da batalha o pomar estava tudo limpo e já estavam preparados os canteiros da horta a visita de Ricardo veio distraí-lo um pouco sem desviá-lo contudo dos seus afazeres agrícolas passou um mês com o major e foi um triunfo a fama do seu nome precedia-o de forma que todo o município o disputava e festejava o seu primeiro trabalho foi ir à vila ficava quatro quilômetros adiante da casa de quaresma e a estrada de ferro tinha uma estação lá Ricardo dispensou a estrada e foi a pé pela estrada de rodagem se assim se pode chamar um trilho cheio de caldeirões que subia e descia morros cortava planícies e rios em toscas pontes a vila tinha duas ruas principais a antiga determinada pelo velho caminho de tropas e a nova cuja origem veio da ligação da velha com a estrada de ferro elas se encontravam em T sendo o braço vertical o caminho da estação as outras partiam delas as casas juntavam-se urbanamente no começo depois iam espaçando espaçando até acabar em mato em campo a antiga chamava-se Marechal Deodoro ex-imperador e a nova Marechal Floriano ex-imperatriz de uma das extremidades da rua Marechal Deodoro partia da matriz que ia ter a igreja ao alto de uma colina feia e pobre no seu estilo jesuítico à esquerda da estação num campo à Praça da República a que ia dar uma rua mal esboçada por espaçadas casas ficava a Câmara Municipal era um grande paralelepípedo de tijolo simalha janela com sacadas de grade de ferro por estilo mestre de obras compungia essa pobreza de gosto a quem se lembrasse dos edifícios da mesma natureza das pequenas comunas francesas e belgas da Idade Média Ricardo entrou num barbeiro da rua Marechal Deodoro Salão Rio de Janeiro e fez a barba o figaro deu-lhe informações sobre a vila e ele se deu a conhecer havia certos circunstantes um deles tomou-o a seu cargo e daí em pouco estava relacionado quando voltou para a casa do major já tinha convite para o baile do doutor Campos presidente da Câmara festa que teria lugar na quarta-feira próxima chegar a sábado e for a passear a vila domingo tinha havido missa e o trovador assistiu a saída a concorrência nunca é grande na roça mas Ricardo pôde ver algumas daquelas moças no interior linfáticas e tristes ataviadinhas cheias de laços descendo silenciosas a colina em que se erguia a igreja espalhando-se pela rua e logo entrando para as casas onde iriam passar uma semana de reclusão e tédio foi na saída da missa que lhe apresentaram o doutor Campos era o médico do lugar morava porém fora na sua fazenda e viera de aranha com a sua filha Nair assistir o ofício religioso o trovador e o médico estiveram um instante conversando enquanto a filha muito magra pálida com os longos braços escarnados olhava como um vexame fingido o solo poerento da rua quando eles partiram ainda Ricardo considerou um pouco aquele rebento dos ares livres do Brasil a festa do doutor Campos seguiram-se outras a que Ricardo deu a honra de sua presença e alegria da sua voz quaresma não o acompanhava mas gozava sua vitória se bem que o major tivesse abandonado o violão ainda continuava a prezar aquele instrumento essencialmente nacional as consequências desastrosas do seu requerimento em nada tinham abalado as suas convicções patrióticas continuavam as suas ideias profundamente arraigadas tão somente eles as escondia para não sofrer com a incompreensão e maldade dos homens gozava portanto a fulminante vitória de Ricardo que indicava bem naquela população a existência de um resíduo forte de nossa nacionalidade a resistir às invasões das modas e gostos estrangeiros Ricardo recebia todas as honras todos os favores por parte de todos os partidos o doutor Campos presidente da câmara era quem mais o acumulava de homenagens naquela manhã até esperava um dos cavalos do Edil para dar um passeio ao cárico e esperando foi dizendo a quaresma que ainda não tinha partido para o eito major foi uma boa ideia vir para a roça vive-se bem e pode-se subir não tenho nenhum desejo disso você sabe como me são estranhas todas essas coisas sei é não digo o que se peça mas quando nos oferecem não devemos rejeitar não acha? conforme meu caro Ricardo eu não podia aceitar encargo de comandar uma esquadra até aí não vou olhe major eu gosto muito de violão mesmo dedico a minha vida ao seu levantamento moral e intelectual entretanto se amanhã o presidente dissesse seu Ricardo você vai ser deputado o senhor pensa que eu não aceitava sabendo perfeitamente que não podia mais desferir os treinos do instrumento ora se não não se deve perder vaza major cada um tem suas teorias de certo outra coisa major conhece o doutor campos? de nome sabe que ele é presidente da câmara quaresma olhou um instante para o Ricardo com uma ligeira desconfiança o minestrel não notou o gesto do amigo e emendou mora daqui a uma légua já lhe toquei em casa e hoje vou a cavalo passear com ele fazes bem ele quer conhecê-lo posso trazê-lo aqui? podes um camarada do doutor campos neste instante entrava pela porteira trazendo o cavalo prometido Ricardo montou e quaresma seguiu para a roça ao encontro dos seus dois empregados eram agora dois pois além do Anastácio que não era bem um empregado mas agregado admitiram Felizardo era manhã de verão mas as chuvas continuadas dos dias anteriores tinham atenuado a temperatura havia uma grande profusão de luz e os ares estavam doces o quaresma foi caminhando por entre aquele rumor de vida rumor que vinha do farfalhar do mato e do piar das aves e pássaros esvoaçavam ties vermelhos bandos de coleiros anuns voavam e punham pequenas manchas negras no verdor das árvores até as flores essas tristes flores dos nossos campos no momento parece que tinham saído à luz não somente para a fecundação vegetal mas também para a beleza quaresma e seus empregados trabalhavam agora longe faziam roçado e fora para auxiliar esse serviço que contratou os velisardos era este um camarada magro alto de longos braços longas pernas como um símio tinha a face cor de cobre a barba rala e sob uma aparência de fraqueza muscular não havia ninguém mais valente que ele a roçar com isto era um tagarela incansável de manhã quando chegava aí pelas seis horas já sabia todas as intriguinhas do município o roçado tinha por fim ganhar terreno ao mato no lado do norte do sítio que o capão invadira obtido ele o major plantaria obra de meio alqueire ou pouco mais de milho e nos intervalos batatas inglesas cultura nova em que depositava grandes esperanças já se fizera a derrubada e o asseiro estava aberto quaresma porém não lhe quisera tear fogo evitava assim calcinar o terreno eliminando dele os princípios voláteis ao fogo agora o seu trabalho era separar os paus mais grossos para aproveitar como lenha os galhos miúdos e folhas ele removia para longe onde então queimaria em coivar as pequenas isso levava tempo custava tombos ao seu corpo mal habituado aos cipós e tocos mas prometia dar um rendimento maior ao plantio durante o trabalho Felizardo ia contando as suas novidades para se distrair há quem cante ele falava e pouco se incomodava que lhe dessem ou não atenção essa gente anda acesa por aí disse Felizardo logo que o major chegou certas vezes Quaresma fazia-lhe perguntas atendia-lhe a conversa raras não Anastácio era silencioso e grave nada dizia trabalhava e de quando em quando parava considerava numa postura hierática de uma pintura mural tebana o major perguntou ao Felizardo que é que há Felizardo o camarada descansou o grosso tronco de camarada no monte limpou o suor com os dedos e respondeu com sua falabrana e chante negócio de política seu tenente antonino quase briga ontem com seu doutor campo onde? na estação por quê? negócio de partido pelo que eu ouvi seu tenente antonino é pelo governador e seu doutor campo é pelo senador um sarceiro patrão e você por quem é? Felizardo não respondeu logo apanhou a foice e acabou de cortar um galho que enleava o tronco a remover Anastácio estava de pé e considerou um instante a figura do companheiro paurrador respondeu afinal eu? sei lá urubu pelado não se mete no meio dos coroados isso é bom para o senhor eu sou com você Felizardo quem me dera meu senhor ainda transantonte ouvi dizer que o patrão é amigo do marechá afastou-se com o pau e quando voltou o quaresma ainda agou assustado quem disse? não sei não senhor ouvi a modo de dizê-la na venda do espanhol tanto assim que doutor campo está inchado que nem sapo com a sua amizade mas é falso Felizardo eu não sou amigo coisa alguma conheci-o e nunca disse isso aqui a ninguém qual o amigo quá fez Felizardo com um riso largo e duro o patrão está evarrendo a testada apesar de todo o esforço de quaresma não houve meio de tirar daquela cabeça infantil a ideia de que ele fosse amigo do marechal floriano conheci-o no meu emprego dizia o major Felizardo sorria grosso e por uma vez dizia quá o patrão é fino que nem cobra tal teimosia não deixou de impressionar quaresma que queria dizer aquilo demais as palavras de Ricardo as suas insinuações pela manhã ele tinha o trovador em conta de homem leal e amigo fiel incapaz de lhe estar armando laços para passar mal momentos os entusiasmos dele entretanto junto à vontade de ser bom amigo podiam iludi-lo e fazê-lo instrumento de algum perverso quaresma ficou um instante pensativo deixando de remover os galhos cortados em breve porém esqueceu-se e a preocupação dissipou-se à tarde quando foi jantar já nem mais se lembrava da conversa e a refeição correu natural nem muito alegre nem muito triste mas sem sombra alguma de cogitações por parte dele dona Adelaide sempre com sua matinê creme e saia preta sentava-se à cabeceira quaresma à direita e à esquerda Ricardo era a velha quem sempre puxava a língua do trovador gostou muito do passeio senhor Ricardo não havia meio dela dizer seu a sua educação de senhora de outros tempos não lhe permitia usar esse plebeísmo generalizado vira os pais gente ainda fortemente portugueses dizerem senhor e continuava a dizer sem fingimento naturalmente muito que lugar uma catadupa que maravilha aqui na roça é que se tem inspiração e ele tomava aquela atitude de arrobo uma fisionomia de máscara de trágico grego e uma voz cavernosa que rolava com uma trovoada abafada tem composto muito Ricardo indagou quaresma hoje acabei uma modinha como se chama indagou dona Adelaide os lábios da carola bonito já fez a música era ainda irmã de quaresma a perguntar Ricardo levava agora o garfo a boca deixou o suspenso entre os lábios e o prato e respondeu com toda a convicção a música minha senhora é a primeira coisa que faço as de nula cantar logo pois não major após o jantar quaresma e coração dos outros saíram a passear no sítio fora essa a única concessão que ao amigo fizera Policarpo no tocante ao regime dos seus trabalhos agrícolas levava sempre o pedaço de pão que esfarelava em migalhas no garinheiro para ver a atroz disputa entre as aves acabando ficava um instante a considerar aquelas vidas criadas mantidas e protegidas para sustento da sua sorria para os frangos agarrava os pintinhos ainda em plumes muito vivos e ávidos e demorava-se a apreciar a estupidez do peru imponente fazendo roda a dar estouros presunçosos em seguida ia ao xiqueiro assistia Anastácio dar a ração despejando-as nos coxos o enorme cebado de grandes orelhas pendentes levantava-se dificilmente e solenemente vinha mergulhar a cabeça na caldeira em outro compartimento os bacorinhos grunhiam e grunhindo vinha com a mãe chafurdar-se na comida a avidez daqueles animais era de veras repugnante mas os seus olhos tinham uma longa doçura bem humana que os fazia simpáticos ricardo apreciava pouco aquelas formas inferiores de vida mas quaresma ficava minutos esquecido a contemplá-las numa demorada interrogação muda sentavam-se a um tronco de árvore e quaresma olhava o céu alto enquanto o coração dos outros contava qualquer história a tarde e adiantada a terra já começava a amolecer pelo fim daquele beijo ardente e demorado do sol os bambus suspiravam as cigarras se ciavam as rolas gemiam amorosamente ouvindo passos o major voltou-se padrinho Olga mal se viram abraçaram-se e quando se separaram ficaram ainda a olhar um para o outro com as mãos presas e vieram aquelas estúpidas e tocantes frases dos encontros satisfeitos quando chegaste não esperava é longe Ricardo olhava embevecido com a ternura dos dois Anastácio tirara o chapéu e olhava a sinhazinha com o céu terno e vazio o olhar de africano passada a emoção a moça se debruçou sobre o chiqueiro depois passou a vista pelos quatro pontos e quaresma perguntou que dê teu marido? o doutor está lá dentro o marido tinha resistido muito em acompanhá-la até ali não lhe parecia bem aquela intimidade com um sujeito sem título sem posição brilhante e sem fortuna ele não compreendia como seu sogro apesar de tudo um homem rico de outra esfera tinha podido manter e estreitar relações com um pequeno empregado de uma repartição secundária e até fazê-lo seu compadre que o contrário se desse era justo mas como estava a coisa parecia que abalava toda a hierarquia da sociedade nacional mas, em definitivo quando Dona Adelaide o recebeu cheia de um imenso respeito de uma particular consideração ele ficou desarmado e todas as suas pequenas vaidades foram tocadas e satisfeitas Dona Adelaide, mulher velha do tempo que o império armava essa nobreza escolar possuía em si uma particular reverência um culto pelo doutorado e não lhe foi, pois, difícil demonstrá-lo quando se viu diante do doutor Armando Borges de cujas notas e prêmios ela tinha exata notícia Quaresma mesmo recebeu-o com as maiores marcas de admiração e o doutor gozando aquele seu sobre-humano prestígio ia conversando pausadamente sentenciosamente dogmaticamente e, a proporção que conversava talvez para que o efeito não se dissipasse virava com a mão direita o grande anelão simbólico o talismã que cobria a falange do dedo indicador esquerdo ao jeito de Marquise conversaram muito o jovem par contou a agitação política do rio a revolta da fortaleza de Santa Cruz Dona Adelaide a epopeia da mudança móveis quebrados os jetos partidos pela meia-noite todos foram dormir com uma alegria particular enquanto os sapos levantavam no riacho de fronte o seu grave e hino a transcendente beleza do céu negro profundo e estrelado acordaram cedo Quaresma não foi logo para o trabalho tomou café e esteve conversando com o doutor o correio chegou e trouxe-lhe um jornal rasgou a cinta e leu o título era o município órgão local evidomidário filiado ao partido situacionista o doutor se havia afastado ele aproveitou a ocasião para ler o jornaleco pôs o pincenês recostou-se na cadeira de balanço e desdobrou o jornal estava na varanda o terral soprava nos bambus que se inclinavam molemente começou a leitura o artigo de fundo intitulava-se intrusos e consistia em uma tremenda descompostura aos não nascidos no lugar que moravam nele verdadeiros estrangeiros que se viam intrometer na vida particular e política da família curuzuense perturbando-lhe a paz e a tranquilidade que diabo queria dizer aquilo ia deitar fora o jornaleco quando ele pareceu ler seu nome entre versos procurou o lugar e deu com essas quadrinhas política de curuzu quaresma meu bem quaresma quaresma do coração deixa as batatas em paz deixa em paz o feijão jeito não tens para isso quaresma meu cocumbi volta a mania antiga de redigir em tupi olho vivo o major ficou estuporado que vinha ser aquilo por quê quem era não atinava não achava motivo e o fundo de semelhante ataque a irmã aproximara-se acompanhada da filhada quaresma estendeu-lhe o jornal com o braço tremendo leia isto Adelaide a velha senhora viu logo a perturbação do irmão e leu com pressa e solicitude ela tinha aquela ampla maternidade das solteironas pois parece que a falta de filhos reforça e alarga o interesse da mulher pelas dores dos outros enquanto ela lia quaresma dizia mas que fizeu que tenho com política e coçava os cabelos já bastante encarnecidos dona Adelaide disse então docemente sossega Policarpo por isso só ora a filhada leu também os versos e perguntou ao padrinho o senhor se meteu algum dia nessa política daqui eu nunca vou até declarar que está doido exclamaram as duas mulheres a um tempo ajuntando a irmã isso seria uma covardia uma satisfação nunca o doutor e o Ricardo chegavam de fora e encontraram os três nessas considerações notaram a alteração de quaresma estava pálido tinha os olhos úmidos e coçava sucessivamente a cabeça que há major indagou o troveiro as senhoras explicaram o caso e deram-lhe as quadrinhas a ler Ricardo depois contou o que ouvia na vila acreditavam todos que o major viera para ali no intuito de fazer política tanto assim que dava esmolas deixava o povo fazer lenha no seu mato distribuía remédios homeopáticos o Antonino afirmara que havia de desmascarar semelhante nartufo e não desmentiste perguntou o quaresma Ricardo afirmou que sim mas o escrivão não quisera acreditar nele e reiterar os seus propósitos de ataque o major ficou profundamente impressionado com tudo mas de acordo com seu gênio incubou nos primeiros tempos a impressão e enquanto estiveram com ele os seus amigos não demonstrou preocupação Olga e o marido passaram no sossego cerca de quinze dias o marido ao fim de uma semana já parecia cansado os passeios não eram muitos em geral os nossos lugarejos são de uma grande pobreza do pitoresco há um ou dois lugares célebres assim como na Europa cada aldeia tem a sua curiosidade histórica em Curuzu o passeio afamado era o carico uma cachoeira distante duas léguas da casa de quaresma para as bandas das montanhas que lhe barravam o horizonte fronteiro o doutor Campos já travara relações com o major e graças a ele houve cavalos e cilhão que também permitissem à moça ir à cachoeira foram de manhã o presidente da câmara o doutor sua mulher e a filha de Campos o lugar não era feio uma pequena cachoeira de uns quinze metros de altura despenhava-se em três partes pelo flanco da montanha abaixo a água estremecia na queda como que se enrodilhava e vinha pulverizar-se numa grande bacia de pedra mugindo e roncando havia muita verdura e como que toda a cascata vivia sob uma abóboda de árvores o sol coava-se dificilmente e vinha a faiscar sobre a água ou sobre as pedras em pequenas manchas redondas ou oblongas os periquitos de um verde mais claro pousados nos galhos eram como as incrustações daquele salão fantástico Olga pôde ver tudo isso bem à vontade andando de um para o outro lado porque a filha do presidente era de um silêncio de túmulo e o pai desta tomava com o seu marido informações sobre novidades medicinais como se cura hoje e lhe se pela ainda se usa muito tártaro emético o que mais impressionou no passeio foi a miséria geral a falta de cultivo a pobreza das casas o ar triste abatido da gente pobre educada na cidade ela tinha dos roceiros ideia de que eram felizes saudáveis e alegres havendo tanto barro tanta água porque as casas não eram tijolos e não tinham telhas era sempre aquele sapê sinistro e aquele sopapo que deixava ver a trama de varas como o esqueleto de um doente porque ao redor dessas casas não havia culturas uma horta um pomar não seria tão fácil trabalho de horas e não havia gado nem grande nem pequeno era raro uma cabra um carneiro porque mesmo nas fazendas o espetáculo não era mais animador todas soturnas baixas quase sem o pomar olente e a horta suculenta a não ser o café e um milharal aqui e ali ela não pôde ver outra lavoura outra indústria agrícola não podia ser preguiça só ou indolência para o seu gasto para uso próprio o homem tem sempre energia para trabalhar as populações mais acusadas de preguiça trabalhavam relativamente na África na Índia na Conchinchina em toda parte os casais as famílias as tribos plantam um pouco algumas coisas para eles seria a terra? o que seria? e todas essas questões desafiavam a sua curiosidade o seu desejo de saber e também a sua piedade e simpatia por aqueles párias maltrapilhos mal alojados talvez com fome sorombáticos pensou em ser homem se o fosse passaria ali em outras localidades meses e anos indagaria observaria e com certeza havia de encontrar o motivo e o remédio aquilo era uma situação de camponês da idade média e começo da nossa era o famoso animal la brouillère que tinha a face humana e voz articulada como no dia seguinte fosse passear ao roçado do padrinho aproveitou a ocasião para interrogar a respeito o tagarela felizardo a faina do roçado ia quase no fim o grande trato da terra estava quase inteiramente limpo e subia um pouco em ladeira a colina que formava a lombada do sítio olga encontrou o camarada cá embaixo cortando a machado as madeiras mais grossas anastácio estava no alto na orla do mato juntando a ansinho as folhas caídas ela lhe falou bom dia sadona então trabalha-se muito felizardo o que se pode estive ontem no carico bonito lugar onde é que você mora felizardo? é de outra banda na estrada da vila é grande o sítio de você? tem alguma terra sem senhora sadona você por que não planta para você? qual sadona? o que é que a gente come? o que plantar ou aquilo que a plantação der em dinheiro? sadona está pensando uma coisa e a coisa é outra enquanto planta cresce e então? com a sadona não é assim deu uma machadada o tronco escapou e colocou o melhor no picador e antes de desferir o machado ainda disse terra não é nossa e frumiga nós não tem ferramenta isso é bom para italiano ou alamão que governo dá tudo governo não gosta de nós desferiu o machado firme seguro e o rugoso tronco se abriu em duas partes quase iguais de um claro amarelado onde o cerne escuro começava a aparecer ela voltou querendo afastar do espírito aquele desacordo que o camarada indicara mas não pôde era certo pela primeira vez notava que o self-help do governo era só para os nacionais para os outros todos os auxílios e facilidades não contando com a sua anterior educação e apoio dos patrícios e a terra não era dele mas de quem era então tanta terra abandonada que se encontrava por aí ela vira até fazendas fechadas com as casas em ruínas por que esse acaparamento esses latifúndios inúteis e improdutivos a fraqueza de atenção não lhe permitiu pensar mais um problema foi vindo para casa tanto mais que era hora de jantar e a fome lhe chegava encontrou o marido e o padrinho a conversar aquele perderam um pouco da sua morgue havia a mesma ocasião em que era até natural quando ela chegou o padrinho exclamava adubos é lá possível que um brasileiro tenha tal ideia pois se temos as terras mais férteis do mundo mas se esgota o major observou o doutor dono de laide calada seguia com atenção o crochê que estava fazendo ricardo ouvia com os olhos arregalados e Olga entrometeu-se na conversa que zanga é essa padrinho é teu marido que quer convencer-me que as nossas terras precisam de adubos isto é até uma injúria pois fique certo major se eu fosse o senhor aduziu o doutor ensaiava uns fosfatos de certo major obtentrou ricardo eu quando comecei a tocar violão não queria aprender música qual música qual nada a inspiração basta hoje vejo que é preciso é assim resumia ele todos se entreolharam exceto quaresma que logo disse com toda a força d'alma senhor doutor o brasil é o país mais fértil do mundo é o mais bem dotado e as suas terras não precisam empréstimos para dar sustento ao homem fique certo há mais férteis avançou o doutor onde? na europa na europa sim na europa as terras negras da rússia por exemplo o major considerou o rapaz durante algum tempo e exclamou triunfante o senhor não é patriota esses moços o jantar correu mais calmo ricardo fez ainda algumas considerações sobre o violão à noite o menestrel cantou a sua última produção os lábios da carola suspeitava-se que carola fosse uma criada do doutor campos mas ninguém mas ninguém aludiu a isso ouviram-no com interesse e ele foi muito aclamado Olga tocou no velho piano de dona Adelaide e antes das onze horas estavam todos recolhidos cloresma chegou ao seu quarto despiu-se enfiou a camisa de dormir e deitado fosse a ler um velho elogio das riquezas e opulências do Brasil a casa estava em silêncio do lado de fora não havia mínima bulha os sapos tinham suspendido um instante a sua orquestra noturna quaresma lia e lembrava-se que Darwin escutava com prazer esse concerto dos charcos tudo na nossa terra extraordinário pensou da despensa que ficava junto a seu aposento vinha um ruído estranho apurou o ouvido e prestou atenção os sapos recomeçaram o seu hino havia vozes baixas outras mais altas e estridentes uma se seguia a outra num dado instante todas se juntaram num unisono sustentado suspenderam um instante a música uma joda apurou o ouvido o ruído continuava que era eram uns estalos tênues parecia que quebravam gravetos que deixavam outros cair no chão os sapos recomeçaram o regente deu uma martelada e logo vieram os baixos e os tenores demoraram muito quaresma pôde ler umas cinco páginas os batráquios passaram a bulha continuava o major levantou-se agarrou o castiçal e foi à dependência da casa de onde partiu o ruído assim mesmo como estava em camisa de dormir abriu a porta nada a viu ia procurar nos cantos quando sentiu uma ferroada no peito do pé quase gritou abaixou a vela para ver melhor e deu com uma enorme saúva agarrada com toda a fúria a sua pele e magra descobriu a origem da bulha eram formigas que por um buraco no assoalho lhe tinham invadido a dispensa e carregavam suas reservas de milho e feijão cujos recipientes tinham sido deixados abertos por inadvertência o chão estava negro e carregadas com os grãos elas em pelotões cerrados mergulhavam no solo em busca da sua cidade subterrânea quis afugentá-la matou uma duas dez vinte cem mas eram milhares e cada vez mais o exército aumentava veio uma mordeu-o depois outra e o foram mordendo pelas pernas pelos pés subindo pelo seu corpo não pôde aguentar gritou sapateou e deixou a vela cair estava no escuro debatia-se para encontrar a porta achou e correu daquele ínfimo inimigo que talvez nem mesmo a luz radiante do sol ouvisse distintamente fim de Golias capítulo 4 da segunda parte de triste fim de policarpo quaresma esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Fernando Miramontes triste fim de policarpo quaresma de Lima Barreto capítulo 4 da segunda parte peço energia sigo já Dona Adelaide a irmã de quaresma tinha uns quatro anos mais que ele era uma bela velha com um corpo médio uma tês que começava a adquirir aquela pátina da grande velhice uma espessa cabeleira já inteiramente amarelada e um olhar tranquilo calmo e doce fria sem imaginação de inteligência lúcida e positiva em tudo formava um grande contraste com o irmão contudo nunca houve entre eles um